Te chamaram ou não te chamaram em algum momento pra trabalhar no Grêmio? Não. Durante o ano? Não. Série B é diferente, Duda. É diferente. Tem que ter perfil pra jogar, tem que ter fome, tem que ter entrega. Jogador com a barriga cheia não joga a Série B. Foi a primeira vez que o Inter caiu, né? Foi. E muita gente ainda entende que se tu chegasse antes, poderia ter salvo. Ah, todo mundo fala isso, né? Mas o si no futebol é complicado, né? Ninguém vai saber. O que o Abel fez naquele clube, ali naquele ano, 2006. Por isso que ele ganhou. Não é de graça. Ele ganhou América e o mundo. Porque ele integrou todo mundo, valorizou todo mundo e deixou todo mundo feliz. Três. Quando eles chegaram no quatro, eu olhei pros caras. Quatro. Eu, caraca. Quatro, nunca mais. Nós vamos... Ai, enlouquecemos, Duda. E aí o Pato, não, mas o Minho, eu digo, cara, eu enlouqueci com os dois. Eu falei, o que que vocês estão pensando? Nós estamos em três passos, jogando a segunda divisão, cara. Vocês estão me falando do Champions League, velho. Quando você jogar lá, vocês falam comigo. Os dois foram joelhos. E aí, pessoal? Estamos começando mais um Assado Para. E bom, semana passada a gente já estreou o estúdio novo. Estúdio novo, na verdade, é, né? Onde eu faço meu show. É minha casa, isso aqui é minha casa. Oferecimento Pisteque. Mas a Brahma, né, colocou aqui esta reforma maravilhosa, que vocês já viram aí na abertura. Novas câmeras. Novas câmeras também. Pô, tudo novo aqui. Então é o seguinte, hoje a gente tem um convidado muito especial. Se semana passada tivemos também, essa semana é mais ainda. Porque ele é um dos... Olha, se não é o treinador mais carismático hoje do futebol brasileiro, está perto. Está muito perto. Então uma salva de palmas você que está em casa sem antes para tudo. Tem que se inscrever no canal que a gente já bateu 200 mil inscritos. Não é qualquer canal, hein? Nós estamos grandão. Mas nós temos que seguir grandão. Então te inscreve no canal aí. Comenta aí a entrevista, a parte que tu gostou. Quem tu quer que venha aqui no Assado. Deixa o like na entrevista que é super importante. E óbvio, se inscreve também no canal de cortes que o Rafa está colocando aqui embaixo o endereço. Beleza? Dito tudo isso, agora sim eu vou cumprimentar o meu convidado de hoje que é o Liska. E não é doido não. É um cara extremamente racional, gente boa, porque aceitou. Bom, se bem que é meio doido vir aqui mesmo. Como é que está, Liska? Tudo bem, meu? Tudo bem, Duda. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Eu que te agradeço pelo convite. Está na tua casa, né, velho? É verdade. Está lindo aqui tudo. Parabéns pelo teu novo projeto, que já vem há um tempo, né? Sim. Eu te acompanho e estava te devendo a sua visita, né? Tu me chamou aí um tempinho. Te chamou aí, mas não tem problema. Mas eu estava dando uma descansada, mas eu falei, não, lá no Duda é imprecisível, né? Então estou aqui para a gente bater esse papo e mandar um grande abraço também para os caras do teu canal aí, que eu sei que está bombando. Pô, e uma galera mesmo, meu, o teu nome foi um dos que mais, com pedidos, assim, me dizia, ah, o que é que vocês gostariam de vir no assado? Muita gente pede, e não é de hoje, tanto é que, pô, acho que faz uns três meses que eu já, ô, Lins, que aí, como é que está, pá, pá, pá. Pá, eu queria dar um tempinho. Acho que logo tu saiu do Vasco, né? Logo que eu saí do Vasco, é verdade. E aí eu vi que tu estava em Porto Alegre e tu, pá, cara, deixa eu dar uma acalmadinha. Deu a acalmada? Deu, deu. Agora já estou bem tranquilo, né, Duda? Agora já passou dois meses, três, quase, já fechando agora, né? E agora em casa, cara, curtindo com as meninas. Porto Alegre também, que fazia tempo que eu não ficava um tempo em Porto Alegre. Calor? Calor. Conhecendo as coisas novas também, né? Tem bastante coisa nova aí. Tu trabalhou na sequência, quanto tempo, assim, pra tu querer esse tempo foi? Foi o quê? Sem férias, sem... Tipo, tu pegou dois, três trabalhos seguidos aí? O ano passado foi puxado pra caramba, né, com a pandemia, né? E a sequência também, de um ano pro outro, né? Pra quem? O ano passado foi o América. Foi o América, aí virou 2020 pra 21, seguindo o América. Mas, cara, eu tive seis dias de férias. Eu fui no... Eu saí de Minas... Na pandemia ali, né? É, na pandemia, porque para ter... Ainda os times da Série B tiveram... O América tava na Série B... E acabou um pouco antes, né? Acabou no fim de janeiro. Teve todo fevereiro ainda pra dar uma... E a Série A acabou no fim de fevereiro e os caras já largaram direto, né? Sim, é. Mas ali nós já tínhamos o Mineiro, eu dei férias pros caras escalonados. Dez dias pra uns, voltava dez dias pra outros, voltava. Eu fiquei seis dias no Rio. Trabalhasse no RH nessa época aí. Exato. É, e quando tu viras de temporada pra temporada, tu não para. Porque aí é a montagem do plantel. E esse processo da montagem é fundamental pra todo o trabalho do ano. Então o treinador, ele não para. Nós ainda ficamos sem o executivo, que era o Paulo Brax. Que o Inter pegou. Que o Inter pegou. O Inter pegou ele lá pelo fim de dezembro. Então na hora da remontagem, nós não tínhamos assim, o clube tava vendo quem que viria. E ainda perdemos o Salum, que era o presidente, que também se desgostou pra caramba com um monte de coisa que aconteceu. Arbitragem, não sei o que. E saiu 45 dias. E eu fiquei assim, eu, eu, o presidente Alencar na linha de frente. Então eu, o Salum ainda mais por trás, mas deu seis dias, o Salum me ligou. Tá, já deu, né? Tá na hora de voltar pra BH. E eu falei, pô, Salum. Tava de fériazinho. Seis dias, né? Combinei com ele, doze. Doze, né? E ele, volta. Vem. E ele tinha razão. Um monte de processo de saída, de chegada. O América, pô, enfim, tu saiu do América, mas o América fez um campeonato aí maravilhoso, velho. Cara, o América vem bem há três anos, né, Dudan? Mas agora ele não caiu, tu entende? Pela primeira vez. É, exatamente. Na história, que era o principal objetivo. Agora o América vem bem com o Felipe Conceição lá desde 2019, que ele pegou o time em último na Série B e fez uma campanha que não subiu na última rodada. Ele recuperou o time totalmente, fez mais de setembro, um aproveitamento de líder, só que chegou no último jogo, o América dentro de casa. Ah, eu me lembro. Tu lembra disso aí? Eu perdi na KTO. Eu perdi na KTO nesse jogo aí. Tinha que ganhar no São Bento. Era um time que já estava rebaixado. Exato, eu perdi. Exato. Eu perdi. E o time perdeu. Exatamente. Cara, o KTO se deu nesse dia. E foi, assim, uma surpresa pra todo mundo, uma decepção enorme. Só que o que o América fez? O América não fez terra arrasada. O América manteve a base e trouxe jogadores dentro do modelo do clube. O América tem isso, que o Felipe já tinha estabelecido e eu dei sequência. E o Mancini deu sequência e o Marquinhos tá dando sequência, que é o time que eu vi jogar há pouco tempo atrás. É, isso aí. Enquanto o Grêmio era o time Juninho, Alê, Felipe Conceição, Ademir. Mas o Ademir, aquele é bola, né? Ah, Ademir joga demais. E ele é do Galo, né? O Galo contratou o Ademir. Ah, ele não era? Ele vai pro Galo. Ele vai pro Galo, que é uma outra coisa que me atrapalhou muito. Lá nessa virada de ano, sabe? Porque os jogadores do América se valorizaram demais, né, Duda? E todo mundo queria os jogadores do América. E o Salão não queria vender os caras. E isso é complicado pro jogador, né? Porque o América é um clube de orçamento. Tinha um zagueiro aquele bom também. O Messias, que foi pro Ceará. Eu tenho o Juninho Valoro. Juninho Valoro. Acho um bom jogador também. Jogou comigo no Ceará, eu consegui levar ele pra lá. O Alê é um jogador diferenciado. É. É um jogador que pouca gente vê, mas é um jogador que faz toda a engrenagem fluir, né? O Zarat tá lá também. O Zarat chegou, que foi uma contratação que era importante. Pra dar qualificação na parte ofensiva. Mas o modelo de jogo seguiu, sabe? O Mancini deu uma mudada ali no meio. Que tirou o Juninho um pouco, que era titular da opção. Tirou o Alê um pouco. Que era esse processo que pra mim era difícil. Tirar caras que contigo... Exatamente, sabe, Duda? Alguém tinha que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. E no início a gente teve dificuldade pra trazer os caras. Sabe? A gente tentou o Crispim, que foi pro Fortaleza. O Robson, o Ederson. Três. O Fortaleza pegou. E bons jogadores. Pô, cara. O Bruno Rodrigues, que era da Ponte. Que acabou indo pro exterior. O Bergson, que a gente conhece aqui. Ele tá na Tailândia jogando pra caramba. O zagueiro do Corinthians, que tá jogando hoje. Qual deles? Pelo lado direito, o menino. O Vitor. Sim. Bom pra caramba. Só que assim, os caras chegavam com dois anos de contrato. E luvas. E o salário, puxa, maior que a gente. O América ainda não tinha essa... Não tem essa força financeira pra poder disputar com os times. Já te dou um exemplo com o Fortaleza. Ah, que já é um... Mas se organizou o Fortaleza também, né? Já vem também se organizando. A gente começou assado falando de dois times, Fortaleza pro Tabela, que se organizaram e que pode ser exemplo pra um Grêmio. Pra um... Olha... E acho que não pro Grêmio, que ele ainda tem uma saúde financeira boa, embora... Mas são grandezas diferentes, né, Duda? Eu sempre digo isso, né? Cada clube tem sua grandeza, mas não deixam de ser grande, sabe? Sim. Eu já trabalhei no Sampaio Corrê, as pessoas muitas vezes debocham do Sampaio Corrê. Ah. Mas tu não sabe a história que tem o clube, a grandeza do clube, a torcida que tem em São Luís. Agora, claro que o Grêmio tem a sua grandeza, o Sampaio tem a sua grandeza, o América tem a sua grandeza. Mas eles têm uma história rica, linda também. O América, ele não tá pra virar clube empresa? É o primeiro, né? E tá pronto. Tá pronto. Tá, né? Comprice pronto, governança pronto. O que o América fez? Subiu, nós ficamos entre os quatro na Copa do Brasil, ganhou dinheiro pra caramba ano passado. Exato. Vamos investir nas pequenas dívidas que nós temos, estrutura, construiu o campo, melhorou o CT, mas não é um clube assim que paga a luva, que paga, né? E o América se preparou pra virar clube empresa pra poder competir com os grandes. Então ele vai incomodar. Vai. Vai incomodar. E ele é um clube organizado, tem um diretor, hoje é o diretor de futebol, presidente, que é o Salum, que é um cara que conhece muito, Duda. Sabe? Do jogador, do métier, de como tu fala com o jogador, como que tu coordena um time de futebol, como que tu trabalha associado com o treinador. Esse cara me ensinou muita coisa, sabe? Ele deixa o treinador muito lá na frente, vamos dizer assim, né? Porque o que ele fala pro jogador é muito assertivo e poupa muito o trabalho do treinador. Tia, o América é um assunto interessante, mas assim, eu coloquei nos meus stories e inúmeros assuntos vieram, tá? De tudo que é lado, acho que do Brasil todo, porque tu já passou pelo Brasil todo. Já rodei o Brasil todo. Já rodou o Brasil. Mas as que mais vieram ultimamente é sobre o Grêmio. Vamos começar isso aqui. Vamos tirar um mito, se é que isso existiu. Te chamaram ou não te chamaram em algum momento pra trabalhar no Grêmio? Não. Durante o ano? Não. Nenhuma vez me chamaram, foi muito especulado. Nas pesquisas também, ali eu via com a torcida do Grêmio, né? No site e tal, pô, Lisca sempre na frente, era o Renato, depois Lisca, né? E eu fiquei feliz pra caramba, Duda. Eu já trabalhei no Grêmio quando o Grêmio caiu. Lembra? Quando o Grêmio caiu lá em 2004. 2004 o Grêmio caiu. Quando caiu, o Grêmio me chamou pra reorganizar as categorias de base do time júnior que ia jogar que tava em São Paulo, porque segundo eles tava muito fraco e não tinha muitos jogadores ali e precisava de uma... Você não tinha nada em 2004 lá no Grêmio, né? Tava o Marcelo Groi. Mas... Tava o Anderson. Mas esse é o ano que se apresenta com meia dúzia de cara. Tava o Anderson, tava o Lucas Leiva, tava o Carlos Eduardo, tava o Samuel, tava o Nunes. Todos eles estavam na Batalha dos Afrinos. Sim, todos eles jogaram a Batalha dos Afrinos. E eu falei isso pra eles quando eu cheguei no Grêmio. Porque vou te dar só um parâmetro, quando eu cheguei no Grêmio, os dois, três primeiros treinos que eu dei, a galera ficou assada do calção e bolha da chuteira. Pegado o negócio. Em dezembro eu falei, o que vocês estavam fazendo aqui, cara? Nós estamos em dezembro, cara. Como é que tu tem assadura do calção, velho? E bolha? Pela intensidade, pela... Ah, eu cheguei... Cheguei chegando, cara. Cheguei chegando. E cheguei assim, muito feliz pela valorização. Porque, pô, tive toda uma formação no Inter. O Grêmio vem, te convida pra trabalhar, pra tu... Pô, eu me senti bem pra caramba. Me senti valorizado, sabe? E fizemos um baita do trabalho. Bom, agora então nem se fala, né? Pô. Os caras falam no teu nome pra te assumir o Grêmio. É piada. Sempre foi falado. E muita gente me conhece dentro do Grêmio. Muita gente. Eu tenho muitos... Pô. Eu tinha uma... Meus tios, meu pai tinha uma fazenda aqui em Eldorado que ia jogar só a nata de Grêmio e Inter. Todo sábado. Era o tio Milton Coelho, o tio Nelson Medo. Eu chamo de tio. O tio Raul Regi de Freitas Lima. Essa é a nata dos dois. Cara, era a diretoria do Grêmio nos anos 80, 90 anos. E no Inter ia o Fernando Carvalho, o tio Geninho, o Diffini, o Luiz Fernando Diffini, o Gordinho Diffini, que já faleceu há uns 2, 3 anos. E eu me criei no meio deles, cara. E uns deitando nos outros na hora da pelar. Tudo amigo, né? Tudo amigo. Isso as pessoas pouco sabem, né? Porque no fundo, no fundo, eles tudo se relacionam. Tudo, meu. Porque são tudo da sociedade aqui. Cara, mas assim, a gente acabou entrando assim, a tua, a tua, a tua, tu ter nascido, entre aspas, no Inter, né? Como profissional. Mas joguei na escolinha do Grêmio, Duda. É, mas por que que os caras falam, mas ele é muito colorado? Foda-se. Mas, cara, sabe quando eu cheguei no... Mas no que colorado? Duda, eu sou profissional. Não, 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 mas assim, os caras... Exatamente, mas... Eu sou profissional. Eu vivo disso. Eu tenho família. Mas eu falo, meu, eu queria o risco há horas. Eu já joguei contra o Inter. Tu não sabe que é quando tu vem contra o Inter. Pô, pra mim é legal pra caramba, porque eu tô vindo num clube que me revelou, que me abriu as portas quando eu tinha 17 anos. Sim. Por exemplo, quando eu vim com o Ceará, pô, me senti bem pra caramba. Quando eu vim com a América na Copa do Brasil, a gente ganhou do Inter, a gente eliminou o Inter. Exato. Duda, é tu vim pra passar, pô, tu mostrar que tu progrediu. Exato. Que tu cresceu. Que tu tá aí, batalhando. O teu início foi ali, mas tu tem uma sequência. Então, mas... Tu sente que não existe mais isso? Não, existe. É, eu também acho que existe, mas eu acho que... Existe, porque o meu irmão tem um restaurante e o presidente do Grêmio, o Romildo, perguntou pra ele se era verdade que eu tinha uma tatuagem na pele. Olha isso, cara. Do Inter. Olha como é que chegam as coisas, tio. Cara, o meu irmão olhou pro presidente e falou, não, presidente, eu li isso que eu não tenho, nunca fiz tatuagem, nunca fiz nada. Eu não gosto de tatuagem, primeiro que eu não tenho nenhuma, né? Quanto mais de um clube. Quanto mais de um clube, ainda mais eu que já trabalhei pelo Brasil inteiro, como tu falou, né? Minha prancheta é meu passaporte pelo Brasil, cara. Mas é evidente, cara. Ah, e... Isso me incomoda como torcedor e também como jornalista. Como torcedor, porque eu queria que tu tivesse assumido o Grêmio quando começou a desanjeção. Cara, isso é muito legal, porque vocês, jornalistas, que me conhecem há um bom tempo, e atuam, e são vários jornalistas aqui, cara. Vários, sabe? Que estão há horas na batalha, que conhecem o Grêmio, conhecem o Meio, conhecem o Inter também. E vocês, pô, se fosse pela imprensa... Já tinha horas, né? Ah, já tinha tido a minha oportunidade. Já tinha tido, cara. Mas não tô desencanando, Duda. Já tô fazendo 50 anos, os caras não me dão a brecha e eu tô... Não, mas vai, vai, vai. Eu tô indo pelo Brasil todo, né? Eu tô indo pelo Brasil todo e tô, graças a Deus, tô crescendo. Mas então, assim, tu gostaria muito de treinar o Grêmio, né? Mas com certeza, né, Duda? Porque já teve tantas oportunidades, sabe? E principalmente no Grêmio, assim, por um detalhe, por uma coisa, por uma outra. Então eu já não fico mais, assim, com esperança, sabe? Mas, sinceramente... Tu nunca conversou com nenhum dirigente do Grêmio? Pra coisa... É tudo especulação, é... Nunca. Especulação, é assim, ah, lá no Donos da Bola da Band, uma pesquisa. Tem um dirigente do Grêmio que eu conversei e que eu gosto muito, sabe, cara? Que tá meio afastado do Grêmio, que é o Cacau. Porque quando eu cheguei no meu primeiro dia pra trabalhar no Grêmio, o Cacau tava me esperando na porta do vestiário. Por causa do Inter lá, ele já queria te... E isso eu nunca vou me esquecer, cara. Porque ele conhece meu pai também e tal, família e tal. E quando eu entrei com o meu carro, parei ali no vestiário do Júnior do Grêmio, no Olímpico, era ali na frente suplementar, praticamente. E o Cacau tava na frente. Eu desci de caramba, né? O Cacau, naquela época, porra. Aí ele diz, tô aqui pra te recepcionar, pra te dizer que nós estamos muito felizes com a tua vida. Legal pra caralho. Muito tempo nós queríamos que tu viesse pra cá. A gente admira demais o teu trabalho. E esquece esse negócio, né? Que tu trabalhou há um tempão, né? Aqui a gente quer tu bem, tu feliz, tu à vontade, o que tu precisar do Grêmio, tu me chama. E falou isso, cara. Deu as costas e virou e me deixou assim... Muito à vontade. Cara! Foi show o que ele fez, cara. Sabe? Isso aí me marcou demais e eu realmente fiquei bem à vontade e taquei-lhe o pau e trabalhei pra caramba. E ali foi talvez o maior erro da minha carreira, eu sempre falo isso. Quando eu tava bem no Grêmio, aí chegou o Paulo Odoni, houve uma limpa no Grêmio. Porque saiu todo mundo do Grêmio. A única pessoa que ficou no Grêmio fui eu. Em 2005? Em 2005. O Liska vai ficar. Pelo trabalho que a gente fez na Taça e tal. Aí chegou o Rodrigo Caetano, me chamou na sala, falou, a gente quer contar contigo, nós vamos trazer o Julinho pro Juvenil, o Julinho Camaro, e nós vamos fazer um trabalho 10 aqui. Eu, beleza, show, tá? Um dia depois me liga o Fluminense. E ele vai pra base dele, né? E me convida pra ir pra base, pra ser o treinador do Júnior e do Fluminense, com um salário três vezes maior o Grêmio, que tava numa crise, lembra? O Rodrigo chegou ali, porque a gente pode chegar aqui estourando, sabe? E não era um salário baixo, claro, mas pra mim tava ótimo. Só que apareceu o Fluminense, cara. Dado o Rio, me empolguei. É um automercado. É, do lado da CBF, os caras já me venderam um monte de coisa e tal. Sim, base. Base. Tu já, pum, vai, eu vou. Eu tava num bem momento bom. E aí só me quebrei. E foi horrível, porque os caras que me levaram eram da oposição, não tinham força política. Acabei não recebendo. Fiquei três meses só no Fluminense. Substituí o Alexandre Gama, que tinha ido pra Inter de Limeira, fazer o profissional. Ele foi muito mal lá. Voltou pro Fluminense. Te rebaixou de novo. Aí os caras, eu tava três dias pra ir pro Mundialito, que nós íamos jogar em Dubai, liderando o segundo turno do Campeonato Carioca. Na segunda-feira, eles me chamaram e me demitiram. Mentira, velho. Me demitiram. Eu já tinha dado o passaporte, tudo. Time prontinho. Nós tínhamos ficado vice da Taça Guanabara e vinha ganhando a Copa Rio. Ganhamos 4x1 do Botafogo, 3x1 do Vasco, 5x1. O time arrebentando. Marcelo, Lênin, Radamés. Os caras que jogavam. O time era bom. O Toró, na época, estourando. Os caras me chamaram, ó, nós vamos te liberar. Quem te trouxe foi da oposição. O Alexandre Gama tá voltando. Quem vai treinar o time é ele. Futebol. Futebol é inacreditável. Cara, Duda, eu enlouqueci, cara. Enlouqueci porque, cara, eu tinha saído do Grêmio, eu tinha investido naquilo. Eu não tinha recebido nenhum real ainda. Eu tinha gastado uma grana pra morar no Rio. Eu ainda treinava em Xerém. Era 50 quilômetros todo dia pra ir, 50 todo dia pra voltar. Foi duro, cara. Mas assim... E o que aconteceu depois? Dessa história. Depois eu vim em 2005 pra cá e o Carvalho me chamou pra treinar o Inter B de novo em 2006 pra reorganizar o Inter B. Tá. E aí, cara... Aí, cara, aí a gente se conhece... Eu te conheço, né? Porque tu nem me conhecia, mas eu acabei de... Tinha isso aqui, chama-se aspargos. Não, isso eu não como, Duda. Tu pode experimentar. Eu como só carne mesmo. Eu sou grosso. Se tu quiser comer... Isso aqui é pra abrir o apetite que a carne vem já já. Não, eu vou... Tu come mal, passada, bem passada. Como é que tu come? No ponto. No ponto. Então tá. Então já sai que termina uma carne no ponto. Mas se vocês quiserem, tem lá no Bistec e tá, ao menos, quando eu comprei, tava R$13,96. É um preço absurdo pro aspargos. Só pra avisar. Mas eu vou dizer o seguinte. Em 2005, eu era estagiário da Band. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Certo. E o que que acontece? A gente, eu lembro direitinho, o Guiga, meu amigo. Guiga. Guilherme só. Foi meu jogador. Brigava comigo, Guiga. Deve ter tido. Eu puxava ele pra jogar no time B, no Júnior. Mas ele já era juvenil. E era o principal jogador do Juvenil do Sub-17. E ele ficava no banco. E ele não gostava de ficar no banco. Ele queria jogar. Ele queria jogar. Também tem o direito dele. Aí na outra, na segunda-feira, pra se apresentar no time B, no Júnior, ele se apresentava no Juvenil. Por conta dele mesmo. O cara não quer crescer, caramba. O cara não quer subir. Porque era tradicional a gente fazer isso. Quase com todos os jogadores a gente fez isso. Com Daniel, com Sobio. Quase todos. Subiam na frente. Mas o Guiga queria jogar. Era fominha pra caramba. Mas era um baita jogador. Eu lembrei do Guiga. Quem consome o canal, ele estava como gerente de futebol no Igrejinha. Onde eu participei. Exatamente. Então eu conheço o Guiga de longa data. O Marte também virou. O Marte também. Lá no Azures. No Azures. Contra ele em Chapecó. Eu estava com a América. Jogava contra o Chapecó. Ele estava tomando um café em Chapecó pra ir pra... Se cruzaram na estrada? Cruzamos no hotel. Ficamos no mesmo hotel. Ele ficou no mesmo hotel que eu. O Marte jogou comigo também em 2006. Jogava muita bola também. Eu fiz o Marte jogar, cara. Porque o Marte tinha dado uma parada. Sim. Aí tinha aquela coisa. Filho do Carvalho. Veio jogar no time B. No início estava... Cara, esse cara pegou. Começou a treinar, treinar, treinar. Quatro meses, cara. Ele e o Elton. O Elton Tank era a minha dupla de ataque. Sem travanha de curva. Os dois fazendo gol que nem água. E aí o Marte foi pro Vasco. Isso. Eu achei o grande erro. Porque ele ia acabar jogando no Inter. Porque tinha poucos atacantes. Sete, ele começa o galchão e joga bem. E tinha poucos atacantes. Entende? Na época. Chegou um dia que o Inter não tinha atacante. E o Marte tinha receio pro Inter. Eu digo, meu Deus, cara. Era chance. E ele tava bem. Ele tava com força. Tava fazendo gol. Tava batendo de fora. Tava bem dinâmico o jogo. Tava bem... E ele é muito forte. Ele tinha força. Tinha muita força. Inteligente pra jogar. Aí ele foi pro Vasco. Caiu com o perdigão. Aí... Aí ele... E que ele ia completar pra... Caiu com o perdigão. Aí... E agora eu tava lá no Vasco. E ele levou um jogador lá. Do Azures lá? Não. Um colombiano que ele tinha uma parceria com os caras. Equatoriano. Marte se vira também. Ah, ele é bom. Ele é bom. Mas é um... Não, mas tudo isso pra te dizer que em 2005 era estagiário da Band. E cobrir o teu time. Que vocês foram jogar na Taça Ângelo do Senna. Tô errado ou não? Na Itália, se eu não me engano. Não era eu, não. Então em 2005 isso. Não. Era o Nelson Rodrigues. O treador da time B do Inter. Era o Léo Gamalho. Léo Gamalho. Léo Gamalho. O Giga. Daniel Hansel. E o Daniel. Esse aí. Esse aí. Um loirinho também. Que você acabou subindo. Jogou um que outro jogo no profissional. Jogou. Jogou. Eu cheguei depois disso aí. E tinha muitos jogadores de fora no Inter B. Era muita contratação. Quando eu voltei em 2006, o Carvalho me chamou e disse, vamos dar uma reorganizada aqui. Nós perdemos um pouco o fio da meada. Sim. E eu, beleza. Cheguei, me deram a lista do time B e eu... Ué. Cara, eu acho que eu conheço só uns 4, 5 jogadores desses 20 e poucos aqui. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui no clube. Porque eu saí, voltei. Saí no Inter e eu saí e voltei 6 vezes. Quando eu assinava a minha demissão, a Sinclair e a Verinha do pessoal já dizia, já deixa a demissão e a demissão próxima e a demissão. E eu digo, pô, Verinha. A Sinclair eu acho que tá até hoje lá no Inter, cara. Comecei no Inter e 90, né? E aí, cara, 90 eu comecei, né? Aí o Carvalho me chamou e eu falei, cara, mas esse cara tá branca, velho. Faz o que tu quiser. Cara, tá ruim. Não estamos mais revelando. Tá difícil. Não deu certo o projeto. Trouxemos muita gente fora. Trouxemos treinador da seleção, da CBF pra aproximar. Mas não estamos usando muito de jogador. Me arruma o time. Tá bom. Fui treinar o time e não gostei, sabe? Achei o time limitado. Mas tinha um time juvenil que era bom pra caramba. Era o Sidney, Pato, Possebon, Ramon. Pô, tinha um monte, cara. Vários. Tyson. Aí eu, cara, fui ver o jogo. O Osmar era o treinador. O Osmar Lassa. Osmar Lassa. Aí fui ver o jogo. Disse, mas eu quero esses, cara. Aí o cara fala, não, mas são os nomes. Não dá pra pular. Vou fazer o seguinte. Vamos marcar um coletivo. O juvenil contra o time B. Sábado de manhã. Tá bom. Marca. Eu digo, é a minha chance, né, velho? Fui no Osmar e digo, empilha esses caras. Pelo amor de Deus, vamos trazer os caras da casa de novo. Nós temos que investir nos caras da casa. Claro. Ah, que são formados no infantil, juvenil, júnior. DNA do clube. DNA do clube. E com trabalho, Duda. Porque tem trabalho no juvenil, no júnior, né, que tu agora for sentir. Ali é que tu forma o jogador. Sem dúvida. E aí, cara, o coletivo foi 3x0 pros caras. Roda. Roda. O Carvalho olhou pra mim. Tá, faz aí o que tu quiser. Pô, pega esses aqui. Tira. E vão subir os caras. E vão botar os caras que tem 17, 18. É esses aqui que nós temos que trabalhar. Esse aqui é 23. Já não vai mais, cara. E ele, tô contigo. E os caras subiram, Duda. E aí começou. E aí começou um jogador atrás do outro. A gente fez uma série B do Galchão em 2006. A gente foi vice-campeão contra Guarani de Bagé e caramba e tal. Ali eu fiz a minha primeira, segunda divisão. Que foi bem legal. Porque hoje é a copinha. Não, não. A divisão de acesso. O Inter B jogava a divisão de acesso. Cara, a divisão de acesso que eu passei lá agora com o Igrejinha é o esporte. Não, é outro esporte. É outro jogo. Não, não é futebol. Ainda não sei o nome pra aquilo ali. Mas assim, é uma loucura, velho. É uma delícia. Eu fui campeão com o Porto Alegre em 2009 na divisão de acesso. 40 jogos. E ali eu disse, opa, eu sirvo pra coisa. Porque tu ganhar a segunda divisão do Galchão com o Porto Alegre. É inacreditável. Que era o time que o Assis era mais assim de empresário. Sim, sim, sim. Só que naquele ano ele me chamou e eu falei, velho, eu quero ganhar. Eu não quero botar. Eu sei que tu tem que vender jogador e tu tá no teu papel. Mas o meu é ganhar. Mas o meu é ganhar. Aí ele disse, não. Esse ano quem vai mandar é o treinador, é tu. Nós vamos montar o time e eu quero também subir. Eu te dou três anos pra tu subir esse time. Nós subimos no primeiro. Eu lembro, eu lembro que o Porto Alegre era a melhor estrutura. Nós viajávamos só de leito. Nós concentrava ou no Aras ou no CT. Ele construiu um estádio novo, CT novo. Eu falei, não dá, não dá. O campo é muito ruim, o lado do Lamina. E é verdade. Era um horror. Era uma merda. Pode falar. Era uma merda. Os times do adversário vem aqui, se fecha o bico. Não, não vou ganhar de ninguém. Exatamente. Eu vou construir um campo novo. Ah, mas a folha, a salária... A folha é tanto. Ah, mas o ônibus e o leito. Ah, eu digo, eu vou ter que assumir essa porra. E vamos subir. E subir. No primeiro ano, nós fomos campeões. Ganhamos do Pelotas na final. E foi do caramba, cara. Mas voltando para o Inter. Aí, botei Pato. Botei Sobbs. Caramba. Pato, Tyson, Ramon, Sidney. Sidney. Aí, jogamos toda a segundona. Quando chegou aquele brasileiro sub-20, lembra? Os Luiz Adriano desceram tudo. Ganharam o campeonato com o pé nas costas. Se valorizaram pra caramba. E o Pato já vai jogar mundial. O Pato e o Luiz, né? Não. Porque o Luiz foi muito inteligente. O Luiz não estava jogando no time B. Já estava com o Abel. Eu acho que alguém me contou essa história, esses tempos aí. Do Luiz Adriano, cara. O Luiz Adriano está passando na frente do portão 8 ali, porque a gente treinava tudo junto, que era uma mão na roda, que hoje não tem mais. Esse afastamento é ruim, porque tu te afasta muito, né? E o Luiz viu eu passando pra ir dar o treino e ele... Vem aqui, Liska, vem aqui. Já tinha jogado comigo e tal. O que foi, Luiz? Eu quero jogar nesse time aí. O Luiz pediu. O Luiz pediu. Aí eu falei, não, Luiz, mas tu já está no... Já está lá. Não dá mais. Já está lá, velho. Eu não estou jogando, cara. O Abel me bota pouco no coletivo, no treino, está fogo pra mim. E eu só ouço os caras falarem do Pato, não sei o quê, dos atacantes. Eu vou me quebrar os caras. Acho que foi o Celso Roit que falou isso aí. Os caras vão me quebrar, cara. Os caras vão me quebrar, velho. Aí eu falei, Luiz, tu quer mesmo? Quero. Então eu vou lhe falar com o Abel. Vai agora. Já entrei na sala, na mesma hora. E o Abel é show de bola, cara. O Abel, pra tu fazer trabalho combinado com ele, é show de bola. Ele tira, ele bota, ele libera no treino. O que o Abel fez naquele clube, naquele ano, 2006. Por isso que ele ganhou. Não é de graça. Ele ganhou América e o mundo, porque ele integrou todo mundo, valorizou todo mundo. E deixou todo mundo feliz. Eram os caras do profissional, do time A, jogando a Libertadores. Os reserva jogando o Brasileirão. E os meus, do time B, jogando o Brasileirão de reserva. E treinando todos domingo, como sparring pra Libertadores, que ele fazia treino comigo. Os caras crescem, né? Todo mundo jogando. Tinha 44 caras felizes no clube. 44, 44. Aí eu falei com o Abel. Abel, o Luiz me falou isso, isso, isso. Ele te falou isso? Chama ele aqui. Chamei o Luiz. Eu quero jogar, Abel, por isso, por isso. Vai jogar. Já foi treinar comigo. No mesmo dia. Aí entramos no outro fim de semana, tinha jogo contra a Ubra. 4x1, 2 do Luiz. No outro jogo, 3x1, 2 do Luiz. 2 do Pato, 3. Chegou uma época que meu time B, o ataque era o Pato e o Luiz Adriano. Os meias eram o Cleide Xavier e o Caio. Sim. Porque o Cleide Xavier também, quando eu voltei pro Inter esse ano, o Cleide Xavier tinha abandonado o futebol. Os caras disseram, não, o Cleide largou. E eu, como é que é? Não, o Cleide largou. E ele tinha começado comigo em 2003 no Inter, quando eu era treinador do Júlio. Eu falei, me dá o telefone dele. Liguei pro Cleide. E, não. Tá louco? Não, não deu pra mim, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, meu, eu tô aqui no Inter. Tu voltou pro Inter. Eu tô, sou treinador do time B do Inter. Tu pega um avião agora. Ele é de Alagoas, né? E vem, volta. Não, mas volta que tu vai jogar, cara. Ele voltou. Na hora. Na hora. Começou a jogar e bem pra caramba. Aí o Abel já, ó. E o Pífero não gostava do Cleide Xavier. Não gostava. Não, não quero, não quero. É, como é que ele dizia? É preguiçoso, é preguiçoso. E eu digo, não. Carvalho também. Aí ele fez um baita de um jogo. Acho que foi. No outro dia ele tava emprestado pro Figueirense. O Pífero emprestou aí. E ele foi bem, né? Vem pra caramba. E depois vai pro Palmeiras. Ele foi pro Palmeiras e arrebentou. Eu fiquei feliz pra caramba com o Cleide, que é um guri humilde. Veio lá do Alagoas. Veio ele, o Geninho e o... Como é que era o nome? Rubiano Grande Carro. Rubiano. Que se eu não me engano faleceu. Tá brincando. Eu acho que num acidente de carro. O que teve... Bom, eu acho que nós emendamos um assunto no outro aqui. É. Mas é difícil, porque é muita coisa boa de... É muita coisa, cara. É muita... E aí o Luiz foi pro Mundial, né? É. Daí o Luiz e o Pátio vão pro Mundial. Cada um faz um gol. Naquele jogo de semifinal. Na semifinal. Talvez um dos dias mais felizes da minha vida. Onde é que tu viu o Mundial do Inter? Em Florianópolis. Na casa do meu pai, que morava na Praia Mole. Pô, tava... O papai morava bem pra caramba. E aí, nesse dia, o Carvalho deu uma entrevista lá do Japão e valorizou pra caramba o trabalho da base, falou do meu trabalho, falou de todo departamento de base, porque realmente... Porra. Tem uma entrevista clássica do... Essa é a hora pra te comer. Posso comer? Pra tu experimentar. Pera, deixa eu pegar um garfinho aqui pra ti, né? Com licença. Experimenta aí, vê se tá bom. Tá ótimo. Tu me dissesse que eu acho que tá um ponto. É que a galera do canal sabe que eu gosto de mal passado. Então o cara vem no ponto que os caras falam assim, ah, o Duda pergunta e ele ignora. E faz mal passado. Mas acho que é bom, né? Mas vai mesmo. Eu ia te dizer, tem uma entrevista clássica do Yarley, que é pós um treinamento, diz assim, eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. É o Ronaldo Fenômeno que treinou com a gente. Era o Pato. Era o Pato. O Pato era isso aí mesmo. O Pato era... Eu falo que era a evolução da espécie, né? Porque em 2002, 2003, foi o Nilmar. 2003, 2004, foi o Sopes. 2005, Luiz Adriano. E depois o Pato. Então foi uma sequência, né, cara? E por que o Pato largou? Cara, vou te dar... Eu tive milão com o Pato. Eu fiquei... Faz quanto tempo? Dez dias. Quando ele foi pra lá. Tá. Porque olha a minha conversa com o Pato, né? O Pato tava jogando comigo porque não assinava o contrato. Tinha que assinar pra jogar no profissional. Tinha que esconder. Então joga no time B. Ele ia pra três passos, pra crescer mal, pra... Feliz da vida. Não tava nem aí. Cagava. Sarandir fazia gol de tudo que é jeito. Os caras metiam a porrada nele. Ele não tava nem aí. E eu dizia, meu, assina logo isso. E ele disse que eu quero assinar. Mas tem que chegar o Gilmar. Porque o Gilmar vai lá. E eu digo, velho, pelo amor de Deus, cara. Olha o que o cara me falou, Duda. Isso eu nunca vou me esquecer na vida. Eu só preciso de uma bola. Um profissional. Ele me falou isso. Ele ganhou meia bola pra estrear com o Palmeiras. Aí eu tô vendo o jogo da estreia contra o Palmeiras. O cara, na primeira... Olha o meu repito todo, cara. É futebol, é foda. É a primeira bola, cara. Bola erguida pelo Klemmer. Tentou para Vargas. Cortou Paulo Baier. Vem para o Pato Alexandre. Daí para Fernandão. Para Pato Alexandre. Entrou livre. Vai marcar. Deslocou o goleiro e a gol. Gol! Foi a primeira. É. Não, não. Ele deu um toque na bola. Um toque. Cara, o cara me falou, velho. O cara me falou isso. Daniel também estreou o Carvalho. Acho que foi lá no Parque Antáxia também. Jogou pra caramba também. O Daniel também... Também era um cavalinho também. O Daniel era diferente também, cara. O Daniel era... O Daniel foi em Milão pra ficar com o Pato e o negócio que a Inter de Milão queria comprar o Daniel Carvalho. E aí os caras me chamaram, porque sabiam que eu era amigo do Albinho, do Daniel e do Pato. Sim. E queriam que quando chegasse a diretoria eu estivesse junto com o Albinho, com o Daniel e Milão. Só pra tu ter uma ideia. E eu fui. Cheguei lá, fiquei com o Pato sete, oito dias. Não nos encontravam. Nos encontramos numa boate. Só pra tu ter uma ideia. Cara, ninguém conseguia chegar perto dele. Ele não tinha nem jogado ainda no Milão. E quando ele joga, ele faz o gol de estreia. Ele tinha 17 anos. E ele estreia com o gol. Aí a nossa conversa no Belo Rio. Cara, o que tu acha? Eu tenho uma proposta do Milão, da Juventus, do Real Madrid. Eu digo, vai tomar no teu... Sentado. Mas quando tu vira jogar, tu sabia. Ele é um fenômeno, né? Pé direito, pé esquerdo, cabeceio. Gira pros dois lados. Força. Técnica. Tudo, né? Inteligente pra jogar. Só que antes de ele ir pra lá, ele já ganhou 10 milhões de dólares. Tá, então o Pato... Dá pra dizer que o Pato não vingou no futebol porque ficou rico muito cedo. E aí entra a personalidade. A cara friquicinha. Posso te acordar, Ti? Posso te acordar, Ti? Pode. Por que ele não vingou? Porque ele faz... Dentro daquilo que esperava. Isso. Ele não. Ele era o centroavante da seleção brasileira. Dentro daquilo que se esperava. Tu não concorda comigo, né? Não, concordo. Mas o Pato hoje... Não, não. Ele tá lá no Orlando City. O cara é realizado, né? Não é? Casado com a filha do Silvio Sander. Ele tá cagando. Tu viu ele ir na China? Sim, ele foi pra China. Não. O cara na China, ele era rei. Sabe aquele esporte da peteca que os caras jogam com pé na China? Os caras botaram o principal jogador disso pra jogar com ele, pra ver o que... Tem que ver o que ele fez com a peteca. Cara, não dá. Eu tô falando isso porque o Pato ainda vai vir nesse assado aqui. Porque ele deve vir a Porto Alegre em algum momento da vida dele. Deve. Porque, porra, tem alguma ligação com essa cidade. Deve, deve. Um dia eu não vou receber ele aqui. Então nós íamos pro treino cedinho, cara. Do Milan, lá pra cidade do Milan. Ele dirigindo. Eu, ele, o pai dele, o Geraldo. Mas deu muita risada, cara. Ele tinha 17 anos, cara. Uma criança. Uma criança, cara. Tem que ver na noite, na boate da Armani. Meu, as mulheres tudo em cima. E o Cafu se protegendo. Dizia ali, isso que é um horror. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu digo, o que que eu faço, velho? Cara, mulher do mundo inteiro. E ele, nós no camarote. Não pode chegar. E aí ele não... Daqui a pouco eu apareci assim na ponta do camarote. Ele olhou. Não pode ser verdade. O que que tu tá fazendo aí? Eu digo, eu te disse que eu ia vir. Tô te procurando há três dias e não te acho. Tive que te achar aqui, cara. Aí, aí, maior trago da vida, né? Ah, ficamos ali. Tomamos um foguete. Tomamos um foguete. Tomamos, tomamos. Falar em foguete, se tu quiser tomar, tem aqui, ó. Agora aqui tem, né, uma chopeira da Brama aqui. E tu já tomou uma Braminha aqui? Já, pode servir aqui. Joga pra frente aqui, Rafa. Aqui, ó. Vai lá. Joga pra frente. Vê se sai. Tá saindo, né? Vai, Dudu, tá saindo. Olha ali, olha que beleza. Isso aqui tu bota a latinha aqui. Bota a latinha ali dentro. E vira um chope. É isso aí. Se tu quiser, agora vai expover pra trás, vem espuminha. Tá pensando aqui, rapaz? Que? Olha ali, rapaz. Um brinde, um brinde aí, essa aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. E aí, Dudu, pode ter isso, cara. E aí era ele, Luiz Adriano, cliente Xavier e Caio. Tu não lembra do Caio, um meia que teve. Tu não vai lembrar. Depois foi jogado na entrada. Ele jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Eu lembro. Esse cara jogava demais, cara, sabe? Mas era mais alto. Grande, técnico. Mas não se entrosou muito com as lideranças ali. Com o Fernando, com o Fernandão, com o Iardo. E os caras meio que, sabe? O Pato já entrou na dança. E os volantes eram o Possebon e o falecido Josimar. Sim, no acidente da Chape e o Rodrigo Possebon que foi pro United. Jogou no Manchester United. E até tem uma... Essa aí eu vou ter que contar. Eu, o Pato, nós estávamos jogando quanto três passos. E o Pato e o Possebon no banco. Segunda divisão do gauchão. E eu ali na beira do campo. Ah! Ah! E os dois vão atrás do banco. O que esses caras querem, meu? Aí daqui a pouco um olhou pro outro. Gol do Manchester. E eu digo, como assim? Eles estavam acompanhando a Champions no banco. Não, olha essa história, velho. Olha essa história. E aí o Pato, não, mas eu me... Eu digo, cara, eu enlouqueci com os dois. Eu falei, o que vocês estão pensando? Nós estamos em três passos. Jogando a segunda divisão, cara. Vocês estão me falando do Champions League, meu? Quando você jogar lá, vocês falam comigo. E eu digo, os dois foram joias. Os dois, velho. Depois eu vendo os dois, eu me lembrava daquela cena. Eu digo, esses dois devem dar muita risada. Depois o Possebon jogou comigo no Juventude. E no Santos também. Santos antes, depois Juventude. E levei ele no Nautic comigo, me ajudou. E largou muito cedo também. O Possebon estava de gerente executivo da Ferroviária de Araraquara o ano passado, quando ele jogou lá pela Copa do Brasil. Mas agora eu sei que ele saiu. Mas ele está no meio do futebol também. É, mas ele é jovem, cara. Deve ter o quê? 31, 32 anos. Ele é... Pô, ser um 8 e 9. Nasceu um 8 e 9. É, então. E a defesa era o Sidney e o Tite, que está hoje no lateral esquerdo, o Ramon. E o Sidney que saiu do Betis aí no final dos anos. Saiu do Betis. Quase trabalhou comigo recentemente. É. Até falando no telefone. Mas ele vai acabar em algum time grande do Brasil. Vai. Pode ter certeza. Acho que ele deu uma parada agora nesse segundo semestre. Mas ele está de volta aí. O Tyson vai levar ele para o Inter, se eu bem conheço. Pode ser. Porque os dois eram muito amigos. Eles eram muito amigos. O Sidney, no Grenal, ele parou. Ele era zagueiro. No Juvenil, ele me para, pisa em cima da bola e faz assim. Eu quase matei ele. Ele tinha muita qualidade, esses burritos. O Sidney, pá. Pelotas, ele não é de Pelotas também? De Alegreti. Ah, da Alegreti. O Sidney é do Alegreti. Aí tu falou ali uma hora que a tia falou assim. Ah, já assina a demissão, mas já deixa a admissão. A admissão seguinte foi em 2016? Foi. A última vez que eu saí do Inter foi em 2007. Depois que a gente foi campeão. Ali o Inter foi mundial, o Libertadores. E eu junto com o Abel, tudo. Aí o Abel saiu, lembra? Deu aquele problema. E eu também. Ah, cara, sabe? Também está na minha hora. Vou para a vida. E o Carvalho sempre me dizia isso. Vai sofrer, cara. Vai sofrer. Vai dar uma rodadinha aí. Porque tu está acostumado. Só coisa boa. De fato, né? Eu trabalhei no Inter, no Grêmio, no São Paulo, no Fluminense. Só a nata, né, cara? No São Paulo eu trabalhei com o Kaká, com o Júlio Batista, com o Júlio Santos, no Fluminense com o Marcelo, com o Le... Cara, com... E no Inter nem se fala. E no Grêmio. O Kaká, quem levou o Kaká do social para as categorias de base foi o seu Clóvis Dias, que me levou para o São Paulo. E nós morávamos dentro do Morumbi. E aí, domingo, tinha o social, que o clube social de São Paulo é grudado no Morumbi. E o seu Clóvis dizia, ah, não estamos fazendo nada, vamos lá ver o torneio interno. E o Kaká lá com 12 anos, cara. E o seu Clóvis me olha no meio de não sei quantos jogadores daquele ali, ó. Porra, que olho, hein? Olha o cara, velho. Kaká com C, não era nem K. Não, não é nem Ricardo Zexo, né? Não é nem Ricardo Zexo, né? Não lembra dele estreou no Rio de São Paulo. Não pode ser, cara. Não pode ser verdade, cara. Mas é muito bagninho, seu cara. Mas diz qual é a diferença? Olha a inteligência para jogar. Vamos levar. O time era 88-1, ele é 8-2. E o seu Clóvis já vamos agregar. E aí tinha um torneio em Vinhedo que o Luciano do Vale fazia na Band. O velhinho. Duda, era 4 tempos de 10, não sei o quê. E nós botamos ele no segundo tempo. Cara, esse cara, o seu Clóvis olhou para mim. Leitava. Cara, um McQueenzinho jogando, muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Aí ele deu sequência, né? Agora eu estou no Rio, estou no hotel, encontro ele. Só cheguei ele para o traço. Ricardo Zexo, tu não vai lembrar de mim, teu treinador no infantil. Vai tomar banho, Lisca, como é que eu não vou me lembrar de ti? Caralho, meu. Foi, ficamos batendo. Minhas filhas batendo foto com ele. Só rapidinho, uma listinha dos jogadores que o Lisca treinou em base. Kaká, Pato, Isadriano, Neumar, Daniel Carvalho, Lucas Leiva, Anderson, Marcelo Groi, que quando eu falei para ele que ele ia ser o goleiro da taça, chorou que nem uma criança, porque ele era juvenil. E o goleiro titular era o Fernando Miguel. Esse aí. Que depois trabalhou comigo no Juventude, que eu paguei a dívida para o Fernando, né? Mas eu cheguei no Grêmio, fui para o treino e o Marcelo... O Fernando Miguel era do Grêmio. Era do Grêmio. Categoria de base. Esse barbudão que está no Atlético aí. Exatamente, categoria de base do Grêmio, goleiro titular dos juniores. Quando eu cheguei eu tirei ele e botei o Marcelo, que era juvenil. Mas o Marcelo, tecnicamente, dos dois, três treinos que eu vi, eu digo, quem é esse cara aí, meu? O cara sabe tudo. Tecnicamente era tudo fácil. Tudo fácil, técnico. E o Fernando já era mais grosso, era mais do interior, não tinha muita base. E eu falei para o Chico, que era o treinador de goleiro. Chico, que foi goleiro do Grêmio, que foi goleiro do Ceará. Chico, vamos botar o Marcelo. Não, isso que é mais hierarquia, o Fernando é mais velho. Eu digo, azada hierarquia, meu amigo. Vai jogar o melhor e para mim o melhor é o Marcelo. Fui comunicar para o Fernando. O Fernando enlouqueceu comigo. Enlouqueceu. Vamos embora. Foi embora. Largou, foi para casa, para a Venância, era de Venância. Só que tinha as inscrições, já estava escrito. Aí os caras, não, tem que ir o Fernando, senão nós vamos ficar sem goleiro reserva. Aí chama o Fernando de volta. O Fernando voltou uns três dias, puto. Foi, aguentou no osso do peito. O Marcelo jogou, jogou para caramba. Dez anos, sete anos depois eu chego no Juventude. Quem é o goleiro reserva? É o Fernando. Fernando Miguel. Titular, Foma. Ao contrário. O menino, aí eu digo, botei o Foma, um, dois, três. Foma deu umas falhadas aqui, não sei o que. Aí eu digo, Fernando. Vou pagar aquela dele. Vamos ver, cara, contigo e tal. E o Fernando assumiu o Juventude e aí estourou. Esse time do Juventude é o que sobe da D para C? É o que sobe da D para C. Fernando Miguel, o Ramiro já não estava mais. Os guris saíram antes. Nós ganhamos a Copa Helio Dourado para ganhar a vaga na D. Nossa. Porque o Juventude estava sem série. Sim. Sem nada, Duda. Que situação. Estava difícil, cara. Mas assim, que clube também, né? Um clube que projeta, né, cara? Maravilhoso. Nossa, a ideia era essa. Tinha uma base legal pra caramba, que era o Zulu, Jardel, Rafael Pereira, Fernando Miguel, Diogo Oliveira. Os mais experientes. Rafael Pereira estava jogando aí. Estava jogando no Havaí. É. E aí, todos eles. Todos, né? O Zulu largou. O Zulu largou. Era rei lá, né? Era rei. Rei Zulu. É. É um beijão pra ele. Faz horas que eu não falo com ele. Ele me manda uns recados de vez em quando. Mas eu... Ah, o Zulu, cara. Temos histórias juntos ali de ele segurar a branca. E aí os meninos, né? O Alex Teles, o Ramiro, o Paulinho, o Foma, o Fabrício. Jogava muito também. Um Luirinho. Jogava demais, cara. Machucou o joelho. Não quebrou a perna. Isso aí. Depois que machucou o joelho... Eu tenho uma memória boa, cara. Depois que ele machucou o joelho, não conseguiu mais jogar, sabe? Já me ligou. Lista, cara, me dá, mas eu não consigo levar, sabe? E agora meio que passou o tempo, né? Ele deve estar mais velho, né? E aí, cara, abraçamos no Juventude e nós nos fechamos. Vamos fazer isso aqui acontecer que nós vamos se dar bem. Nós vamos crescer, o Juventude vai crescer e nós vamos... Claro, porque o Juventude tem um puta nome, né? O Juventude, o América Mineiro, o Náutico são clubes de muita visibilidade. Porque todo mundo sabe que são clubes que não investem tanto e que é acessível de tu buscar o profissional dali. Então acontece muito isso. E nós sabíamos disso. E aconteceu com todos nós. Goiás. Goiás é a mesma coisa, sabe? São clubes num segundo escalão pra tu chegar no grande, grande top que grana pra caramba mesmo. E foi o que os guris fizeram. O Fernando foi pro Vitória, os guris vieram pro Grêmio. O Rafael foi pro Esporte, o Jardel foi pro Ceará. O Diogo Oliveira foi pro Joiville jogar assim. O Jardel foi campeão no Londrina esses tempos atrás. O Londrina. O capitão do Londrina. Exatamente. É aquele ali mesmo. É, eu tô ligado. Todos eles, cara. E foi um trabalho muito legal, cara. Eu tenho um carinho muito grande com o Juventude, sabe? Tia, qual dos teus trabalhos que tu mais te orgulha? Se é que dá pra se orgulha, porque, meu, tu fez o Juventude subir, o Ceará, aquela campanha maravilhosa. Duas vezes, né? É. 2015 e 2018. O do 18 que tem o grito, aquele que viralizou. Que viralizou. Mas não, mas ali começou em 15, só que era a Série B, né? Ah, tá. Aí não... Sim, aí tu não cai pra C, né? Não cai pra C. Eu cheguei no Ceará, faltavam nove jogos. Tu tinha que ganhar seis, empatar um e podia perder dois. Nós fizemos exatamente. Exatamente o que precisava. Só que o problema é que nós estávamos dez pontos atrás do Macaé, que era o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então nós tinha que ganhar e torcer pros caras. Só que a última rodada era Ceará e Macaé, no Castelão. Ah, tem que tu saber. É esse jogo que nós vamos ganhar. Galera, nós temos que chegar... Vivação. Três pontos atrás dele e os critérios ser nossos. Que é nós ganhar o jogo e nós subir. E foi o que aconteceu. Nós chegamos, nós e Macaé, nós ganhando, nós subia, empate era deles. Agora pensa num jogo tenso, cara. Ah, não. Duda, 65 mil pessoas. Até ali o time estava uma beleza. Quando chegou naqueles... Meu, a perna pesou e nós não conseguíamos jogar. É que é muita pressão, velho. Nós não conseguíamos jogar porque ninguém acreditava mais. Aí quando tu chegou, ah, consegui, mas ainda falta o tiro final. Meu, esse tiro final... Quanto é que foi esse jogo? Foi 1x0 pra nós, gol de pênalti. Com o Everson fazendo milagre. Ele fez um milagre. O Everson é esse que está no galo. Esse é. Esse é, que era o terceiro goleiro do Ceará, quando eu cheguei em 2015. E o Luiz Carlos estava ali. Você tem um tino pra goleiro aí? Tem. Porra. Tem, eu troco. Porra, tem troca, mas tu acha o cara, pelo menos. Tem, eu troco. E no Caxias eu conheci a mesma coisa. No Caxias era o Cavicoli e eu tirei pra botar o André Sangale. E nós somos vice-campeão gaúcho. O André Sangale na decisão de pênalti contra o São José, tem o São José. Sabe quando foi a decisão? Ele pegou todos, Pedro. Foi 2x1 pra nós. O André pegou 4 pênaltis. Ah, o Fábio é um puta goleiro também. O André pegou 4 pênaltis. Não, o goleiro sabe quem era, o São José? Thiago Volpe. Ah, era o Volpe, cara. O Volpe pegou 3. Puta merda. E o André pegou 4. E eu dizia a vocês, dá um bicho pro André, abraça o André. E o Matheus era o goleiro, o Cavicoli. Só que o Matheus pesado, meio... Bom goleiro, mas provavelmente ele tem uma... Mas queria ser modelo, tava de modelo. Eu falei, Matheus, quando tu pensou em ser modelo, acabou a tua carreira. Acabou a tua carreira. Foi um fiasco. E tu acha que tu é bonito? Pior que ele agrada. Eu não sei como. Mas ele agrada. A franginha, a franginha. É, é. E aí o Matheus, tirei ele e botei o Sagale. E o Matheus aceitou, porque o Sagale era parceiro. Só que aí eu paguei a minha dívida com o Matheus agora do América. É. O América precisava de um goleiro experiente. Tu trouxe ele do Novo Hamburgo. Do Guarani. Do Guarani. Ah, ele saiu do Novo Hamburgo, vai ao Guarani. Do Guarani. Guarani reserva. Ah, Matheus. E aí chegou lá, o América precisa de um goleiro mais experiente. Eu digo, Matheus. Liguei pra ele e falei, meu, mas também tu não me fode. Olha como é que tu vai vir. Chega daquela mala. Não, Lisco, eu tô outro. Cara, tá até hoje lá, né? Tá, tá, tá bem. E tá bem, valorizado. Ele disse pra mim assim, ó. Sabe quanto tempo eu não ouvi um presidente dizer assim, ó. Dia tal, vai cair tal. Dia tal, o prêmio é tal. O bicho é tal. E paga. Sabe quanto tempo eu não ouvia isso, Lisco? Eu acho que eu nunca vi na minha vida. E o Matheus, ele foi o melhor goleiro do Galchão. E ganhou do Inter e do Grêmio nos pênaltis. Mas ele fez pênalti no Elias. Tu achou? Pô, tu não achou? Interpretação, né, Duda? Mas eu achei que dava pra dar. Dava pra dar. Eu achei que dava pra dar. E aquele tiro de meta estranho, eles dois toques num tiro de meta? Tinha que reverter, né? Tira o livro indireto, né? Tira o livro indireto. Na minha visão. Tem gente que diz que não, mas a bola rolou, né? A bola rola, né? Ele fica segurando no pé e dá uma... E hoje em dia, o goleiro, ele só pisa, os zagueiros já saem com a bola, com a regra nova, né? E aí o Matheus foi lá, paguei a minha dívida com o Matheus. Então, geralmente, assim... Tá tudo pago, né? Pelo jeito, os boletos estão tudo quitados. Eu vou pagando, né, cara? Mas os caras merecem. O Matheus, quando ele foi... Pô, cara, eu fui vice-campeão com Juventude e com Caxias. Eu sei quanto é que é difícil tu ganhar um gauchão com o time do interior. Não, não, você tá louco, tia. E goleiro? E ser o melhor jogador, eu falei, cara, esse cara amadureceu pra caramba, né? Dá pra mim dar uma chance. O Grêmio ia trazer ele, cara. Tava. Tava bem contato. Ele me falou isso. Eu lembro disso. Ele me falou isso. Só que... O Grêmio quase trouxe. E eu acho que ele vai ficar lá, cara. Ele tá super bem lá, sabe? Maduro. Fez um baita Série B, tá fazendo uma baita Série A. Ah, não tem nenhuma dúvida. É um baita goleiro. Baita cara. Eu queria falar do negócio do Inter de 2016, porque aí a gente foi emendando. Aí tu... Quanto tempo a gente tem, Rafa? 50 minutos. Ah, tá. Não, ainda dá pra ir mais. Tá, né? Falta quanto? Não, a gente faz uma hora e dez. Tá bom. Tem mais? Não tem mais? Eu ia te falar do Inter da Série B, que tu falou, a guria faz a admissão, a demissão, e já faz. Então tu ficou todo esse tempo aí e volta pro Inter. Não era como tu queria voltar? Claro que não. Não é? Mas tu não podia dizer não a isso? Não. Não podia dizer não. Tu já deve ter falado 500 vezes. Já. Já, cara. Mas nunca é pouco relembrar aquilo, não porque eu sou gremista, porque é... Foi a primeira vez que o Inter caiu, né? Foi. E muita gente ainda entende que se tu chegasse antes, poderia ter salvo. Ah, todo mundo fala isso, né? Mas o si no futebol é complicado, né? Ninguém vai saber. Poderia dar? Poderia não dar. Não vamos saber de nada. Mas na verdade, na verdade, tava ruim andando e o Celso saiu faltando três rodadas. Sim, o Celso ficou três rodadas. Foi uma iniciativa dele, na verdade, né? Geralmente o treinador sai antes, né? Aí o Grêmio agora com o Filipão. O Filipão, ah, deu uma trancada, acabou saindo. Mas ainda tinha, né? Um tempo. O Celso me parece que já tinha falado pra diretoria, ó, tá difícil e tal. Mas tentaram ainda mais um pouco. E faltando três rodadas, o Fernando me chamou na madrugada na casa dele. O Fernando Carvalho me ligou. Tu sabe que o Fernando tem uma ligação com ele. Ele me deu a oportunidade lá no Juvenil em 90... No Infantil em 96. Já explicou tu e o Fernando Carvalho. Juvenil em 97. Aí foi... Nós mudamos tudo no Inter. O Carvalho, nós trouxemos Guto, trouxemos Medina, trouxemos Dudu, falecido Dudu. E eu participei de tudo isso junto com o Carvalho. Junto com o Miranda ali, com o Medina. Foi uma mudança do caramba, Duda. E aí o Carvalho me chamou e disse, Lias, que eu preciso de ti, cara. Tô sem treinador, tu já fez esse trabalho no Ceará e tal. Quem sabe a gente... A gente consegue. É, no último tiro, cara. Eu sei que não é o que tu, né? Mas me ajuda e tal. E eu, cara, eu fui pra casa dele pensando em dizer não. Tá brincando. Tô te falando. Sinceramente. Foi no trajeto da tua casa. No trajeto da minha casa até a casa dele. Cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Não sei que quando eu entrei na sala, tava ele, o Pífero. Eu não tinha como dizer não. Se tu pensou... Ele deve ter dito, cara, tchê, pra quebra essa. Não, vamos lá, Lias, cara. Vamos lá. E eu acreditei também, né, Duda? Porque ainda... Não tava ainda matematicamente. Tu sempre tem esperança, né, cara? Quando tu pega um trabalho, né? E aí a gente foi. Mas, na verdade, ali quando a gente perdeu pro Corinthians, já não tinha mais chance. Não tinha mais chance. Matemática tinha. Tinha. Não tinha anímica. Anímica. E depois que terminou a competição, mesmo a gente ganhando do Cruzeiro, que a gente ganhou, e ganhando do Fluminense, a gente não escaparia. Pelos resultados paralelos. Pelos resultados paralelos. Então nós tínhamos que ter feito sete pontos. Por isso que falo que se tu chegasse... E a gente fez quatro. A gente fez 44% de aproveitamento de 10. Mas não adiantou nada. Mas em três jogos é um nível pequeno. É um lado. Eu assumi o time na sexta, o jogo contra o Corinthians era no segundo, então eu treinei o time só no sábado. E já fomos jogar e perdeu pro Corinthians, e mesmo ganhando as outras, nós ganhamos do Cruzeiro, mesmo ganhando do Fluminense. Aí as pessoas dizem, não, se ganhasse do Fluminense, não, não escapava. Nós estávamos dependendo do Figueirense na época. O Figueirense jogou... Não era nem do Vitória, né? Não, era do Figueirense. O Figueirense pegava o Vitória na rodada que a gente jogou contra o Corinthians, faltando três. E depois pegava o esporte na última. E eu era amigo, eu conheço o Marquinho Santos, o treinador do Figueirense era o Marquinho Santos, que hoje está no América e que estava no Juventude. E eu digo, eu vou ligar pra ele, porra. Né, Marquinho? Me ajuda aí. Como é que está isso aí, né, porra? Vocês estão mobilizados? Liska, não vai dar. Já vou te avisar de cara, sabe que eu sou teu amigo. Tá desmobilizado aqui. Desmobilizou os caras, deu o acidente da Chapecoense. Sim, verdade. Seis, sete caras pegaram as coisas e foram embora. Não vão jogar. Sim, não quero ir pra pegar de novo. Não querem jogar, o Figueirense já tinha caído, não tem mais solução. Cara, eu vou fazer um retrancão lá em Recife, mas... Mas lá é difícil eu fazer um gol. Cara, mas tá duro, já vou te avisando. Beleza. Aí no dia, na verbo do nosso jogo contra o Corinthians, o Figueirense tomou quatro do Vitória. Vai, ele avisou, né? Avisou. Tu avisa os caras numa hora dessa? Ou tu não vai dar pra ti? Não, eu não falei muito e eu marquei o treino na hora do jogo. Pra os caras nem ver e não se desmobilizar. Isso. Só que todos eles levaram o celular. É, óbvio. Quando eu terminou o treino, eu fui pro... Ali é o João, meu preparador filho, chegou ali e disse, cara, os caras tão... Eu que foi? Eles já viram. Foi 4x0. Tá todo mundo ali. Só o comentário que tem. Quando eu cheguei ali, os caras estavam... Acabados, né? Clima tenso, né, meu? Cara, e aí o último jogo. Vamos lá contra o Fluminense. Mas a gente já sabia que não depedia só da gente. A gente depedia que o Figueirense não perdesse do esporte da ilha. É, é impossível. Foi 2x0 pro esporte. E aí já chegou no banco, gol do esporte. Chegou no banco, gol do esporte. E aí a gente empatou o jogo, mas a cabeça já dos jogadores nem tava mais ali. Tu sentiu quando tu chegou que, animicamente, os caras estavam... Porque eu entrevistei o Roti aqui. E o Roti falou, não sei se você chegou a ver essa entrevista. Eu vi, eu vi. E o Roti disse que realmente era um ambiente, assim, inacreditável. E ele chegou muito antes. Muito antes. Muitas coisas. Eu entrevistei o Anderson, o Anderson Show aqui também. Ele falou algumas coisas do ambiente também. Pô, ele falou lá de uma maneira, de um clima ali, que realmente não era uma coisa muito saudável. O Roti falou aqui que não tinha amizade, né? É. Então, não era um clima muito saudável. Eu fui pelo saudável. Não, não tinha. Não, não tinha. Mas realmente não tinha. Então, tiveram alguns caras ali. Teve umas coisas com o Valdívia lá também, que os caras falaram, não sei do que. O Paulão se pegou com o Valdívia. Todo mundo sabe. O Valdívia reclamou pra mim que ninguém defendeu ele. Pô, esse baita de um cara chega, fica todo mundo olhando, sabe o que o Valdívia fez? Se atirou no freezer, aqueles que tem de vida. De raiva. Mas isso foi bem antes de eu chegar. Depois eu conversando com o Valdívia, ele me contou tudo. Porque eu tive um pega com o Valdívia do caramba. Eu entrei na sala pra dar uma carcada nele e aí começamos a conversar. E ele me abriu a vida dele, né? E que não é simples pelo jogo. Cara, jogador é difícil. Os caras acham que os caras são super-homens, super-herói, que não tem problema, que ganham dinheiro pra caramba, que estão com a vida resolvida. E a maioria são os meninos que precisam de orientação, precisam de direção, precisam de pessoas que falem sobre a vida com eles também. Não só sobre futebol. Eu lembro que o Pífero falou uma frase, acho que quando experimento... Isso aqui chama-se moranga. Não, eu sou carnívoro. Pelo jeito ele não quer comer. Mas é mais uma novidade do assado. Minha esposa quer gostar disso aí. Moranga ela gosta. Hum, uma delícia. O Pífero, se eu não me engano, quando o Fabrício faz aquela lambança no Beira Rio, manda os torcedores longe. Não, isso aqui não é clínica. Ah, não tem psicólogo aqui, alguma coisa assim. Todas as vezes que eu trabalhei, por exemplo, no São José que eu fiz, no Igrejinha, eu entendi que o futebol é muito maior do que o que o torcedor vê. O torcedor vê 1%. Acho que muito até. É verdade. De repente, 0,1%. Então assim, o futebol necessita de terapia, de profissionais, psicólogos e tudo mais. E tu tá agora dando um exemplo muito prático. O Valdívio era um cara que se tivesse tido um acompanhamento, de repente... Vários, Duda. Vários. Não é só ele. Mas não em momento. É carreira. Tipo assim, não é o time que tá caindo. Não, não. Carreira, orientação, sabe? Ensinamento de economia. Por exemplo, quando eu fui treinar o São Paulo em 95, eu fui treinador do infantil do São Paulo. Os jogadores do Júnior de São Paulo tinham aula de economia em inglês. Em 95. Caralho, velho. Claro, o São Paulo era bicampeão do mundo, Duda. 9'3", 9'4". Os caras viajavam pelo mundo inteiro. Toda quarta-feira vinha um grupo de japonês jogar contra o meu time. Infantil do São Paulo. Toda quarta-feira. Era sagrado. Os caras pagavam pra jogar contra a gente. É que o São Paulo é bicampeão mundial. Bicampeão do mundo, bicampeão da América. O seu Clóvis dizia pra mim, e judia. Dos japa pra eles voltarem. Judia, toca 8, 9, janelinha, balãozinho. Não dá arrego. E nós era 8, 9. E os japa saiam felizes da vida. Você aprendendo. Ah, dando risada com uma sacola de gol. 9, 10, 8. E o futebol sempre costuma falar, Duda, tu trabalha tudo até aqui. A cabeça é pouco trabalhado, cara. Agora melhorou muito, cara. Agora tu tem assistente social, tu tem psicóloga do esporte. Alguns clubes, não todos, né? Sim. Nós, os treinadores também, temos muito mais conhecimento sobre isso, né? Pra poder desenvolver isso. Mas no Inter não adiantaria uma psicóloga. Não era. Mas eu trabalhei muito com assistente social e com a Evânia, que era psicóloga. Elas me deram muitas informações. A chegar a um ponto que um dos diretores falou, para de falar e dá informação à Bulesca. Mas por que parar? Porque eles achavam que era muita coisa que eu poderia me influenciar naquilo ali e eles não acreditavam muito naquilo. Mas pra mim me ajudou a tirar um jogador do time. A conversa com a Patrícia, que agora é a mesma profissional que apareceu agora no caso do menino do Palácio, que o Aguirre falou, que ela ajudou a ambientar ele. E o Guri fez uma reta final. E realmente é muito importante esse papel da assistente social com a família. O cara que vem de fora, que chega, tu integrar. Geralmente tem o grupo das esposas, que elas se integram, elas fazem algumas reuniões. E a Patrícia me deu algumas informações e me deu uma informação de um jogador que tinha recente de um filhinho e elas foram levar as roupinhas do Inter e tal, e ele não quis as roupinhas. Não, não, aqui em casa essa cor não entra. Eu digo, como é que é? Essa é a primeira vez que eu estou falando isso. E elas me falaram isso. E eu falei, ah, é? Então esse cara não joga mais. Esse cara não vai jogar. Sim, tá a cabeça longe daqui. Peraí, cara. Recentei um filho assistente social, psicóloga. Foram te presentear com uma roupa de criança do Inter e tu nega e devolve? Porra. Eu digo não. Eu posso perguntar quem é o jogador, né? Não, mas eu não vou te falar. Tirei. E deu certo. Nós ganhamos o jogo do Cruzeiro. Eu vou procurar, né? Mas, Duda... Duda, depois do acidente da Chapecoense aí... Sim. Sim, porque o Brasil ficou abalado. A final da Copa do Brasil, lá do Grêmio, muda também. Os jogadores do Inter e da entrevista não queriam jogar. Tu lembra disso? Cara, concebe isso. Como é que tu acha que eu, como treinador, me senti chegando? Mas eu disse, eu não tenho poder de persuasão com esses caras, sabe? Eu não conseguia convencer ninguém. Cara, foi um horror pra mim, sabe? Pela primeira vez eu não consegui ser eu mesmo e não consegui tomar a frente. Mas tu não te arrepende, né? Cara, eu acho que era o momento que não tinha como, sabe? Até um dia o Pífero falou, cadê o doido? Nós estamos precisando do doido. Ele enlouquece e tal. Eu digo, não. Não é assim, velho. Tem a hora também de tu enlouquecer. E a hora de tu puxar. É uma troca de energia. Não vem só daqui pra lá. Vem daqui pra lá e de cá pra lá. É jogador, treinador, treinador, jogador. Ah, o Lisca fez uma puta festa no Ceará e puxou a torcida. Porque o time puxou. Porque o time jogou pra caramba. Porque não adianta nada tu fazer isso e o time não jogar. Então é uma troca de energia. E ali não tinha mais essa troca, né? E não tinha essa troca com a diretoria também, né? Tava... Lembra? Aí o jogador falava uma coisa, o Pífero se posicionou numa outra... Ah, então o campeonato não vai acabar. Sim, sim. Cara, aí piorou de vez, velho. Aí os caras disseram assim, nós estamos recebendo telefonema do Brasil inteiro. De capitão. Diz, cara, o que vocês estão pensando? Que era esse aproveitado? E não tinha nada a ver. Cara, tava uma confusão do caramba. Sim, verdade. Não, daí o Carvalho dá uma entrevista torta também. E já saiu errado. É, já saiu errado. Cara, foi uma confusão. Eu tinha até esquisito dessa parte. Dura, foi uma confusão. E aí, cara, os caras treinavam legal comigo. Eu procurei não me envolver com isso. Aí eu vou dar treino. Pouco tempo que eu tenho, eu vou curtir isso aqui. E vou tentar mudar dentro do campo. E os caras iam. Mas quando chegava um dia antes do jogo, dois, cara, os caras começavam... Sabe? Se esquivar. Cara, ninguém se botava, né? Mas alguém se botou mais? Alguém se apresentou como o... Tchê, vamos lá, vamos fazer... Pouco, gente. Nesses últimos três jogos, poucos. Eles já estavam mais pra se preservar e não tinham mais esse elã de lutar. E por que a Série B, tu não... Aí já era o... Não, já estava combinado isso. O Odaírio. Não, não. O Guto, aliás. Não, quem veio foi o Antônio Carlos. Ah, é verdade. O Zago. Desculpa. E, aliás, as pessoas já viram dizendo que o Guto fracassou no Inter naquela Série B. Pelo amor de Deus, gente. Se não é o Guto, o Inter não ia subir. Tu acha? Mas, claro, o Guto chegou, o Inter tá... Aí veio o Damião, veio os caras. O Inter tava em 10. O cara não tava conseguindo jogar a Série B. Série B é diferente, Duda. É diferente. Tem que ter perfil pra jogar, tem que ter fome, tem que ter entrega. Jogador com a barriga cheia não joga a Série B. Tá, então, tu acha que se o Grêmio na Série B com o time que caiu... Não sobe? Começa o time? Não. Não sobe? Não. Não. Tem que mudar perfil. Ah, tem que mudar perfil, tem que cuidar a Série B com muito menino. É complicado. É complicado. Não é um campeonato... E o perfil do treinador gaúcho? Cara, tem que ser um treinador que conheça a competição. Sabe onde é que ele vai jogar, conheça os adversários, conhece os jogadores que jogam a Série B. É diferente. É outro mercado, são outros jogadores, é outro tipo de jogo. Mas o Grêmio é um caso diferente, né? Porque o Grêmio não é pobre. Como clube. Totalmente diferente. O Vasco e o Cruzeiro que ficaram na... Eles... O Cruzeiro... É que o Cruzeiro é uma loucura, porque o Cruzeiro, ele realmente... O perfil de jogador já não é mais o que o Cruzeiro tinha há cinco anos atrás. O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, essas coisas... Tipo assim, hoje o Cruzeiro tem... É realmente um time modesto. Bem modesto. Modesto. O Vasco, que tu tava ali até pouco tempo atrás, já não é tanto, né? Mas o Vasco, ele fez um time de jogadores que jogaram a Série A e que já não estavam num momento positivo e vieram pra uma Série B praticamente assim, ó... A vinda pro Vasco era um... Não vou te dizer que era um retrocesso, mas era quase que uma dificuldade na carreira. Os caras já tiveram... E também não é esse perfil também. Não é esse perfil. E é o Botafogo, então. O Coxa, o Botafogo. O Botafogo é o Oyama, é o Pedro... Um jogou na Ponte, o outro jogou no Havaí, jogaram bem pra caramba. O Diego Gonçalves... Ah, mas tinha o Navarro, que é um moleque, o Xay, que é um... Que é o que surgiu. Aí tu bota um, dois, três moleques, tu bota. Mas tu não pode ter 65% do plantel de moleque. Pra jogar a Série B, pesa porque o adversário, principalmente Grêmio, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é carro-chefe, é diferente. Tu teve agora lá no meio. Sim. O jogador se prepara pra jogar contra o Inter de um jeito. Ah, sem dúvida. Pra jogar contra o Três Passos, de outro jeito. Então o Vasco, o Cruzeiro, eles têm que ser muito superior. Porque os caras se superam pra jogar contra eles. É outro time. O Inter na beira, sim, os caras se fechavam e o Inter tinha que propor e não conseguia propor e tive a dificuldade. E aí vem a bolinha. Mas por que o América ele joga bem Série B? Cara... Eu tive uma pergunta difícil, gente. Fez. É que o time do América tinha um padrão muito legal de jogo, cara. Era muito qualificado o jogo coletivo do América. Não, o teu América também, mas o América da época do Inter também foi campeão. Mas o América tá acostumado a jogar Série B. O América sobe e desce. Sobe e desce. Esse ano é que não desceu. Agora que ficou. Que era o grande desafio do clube. Por que nós subimos e descemos? Que era a pergunta que eu fazia pra todos eles. Por quê? Porque falta o investimento. Falta a sequência de trabalho. E o América deu sequência. E o América tá acostumado a jogar Série B. Sabe jogar Série B. O presidente do América, eu te falei, o Salum, conhece a Série B. Ele conhece todos os jogadores da Série B. Ele vê todos os jogos. Até pra contratar é melhor, porque tu analisou os caras... O América fez, Nudo. Aquele ano que eu te falei que bateu na trave. Não fez, tem arrasada. E trouxe o Alê do Cuiabá pra fazer aquela função. O Rodolfo pra jogar de falso 9. O Ademir era reserva. Eu pum, botei o melhor extrema do Brasil nos últimos dois anos. Entre os três, o melhor ele tá. E aí o América vai trazendo o jogador já encaixado no modelo. Tá, mas Lisca, agora tu me obriga a te fazer uma pergunta. Se tu assumiria, caso, uma suposição, tu assume o Grêmio, tu vai mudar o perfil, o Grêmio vai contratar jogadores de Série B. Não. Não porque tem jogadores na Série B que jogam a Série A facilmente. Vou te dar um exemplo agora. O Juventude, o Guilherme Castilho, tá vendo jogar? É, muito bom. Muito bom. Tava jogando a Série B. O Marinho jogou a Série B comigo. O Lucas Crispim tava na Série B, hoje é um dos principais jogadores. Então tem muito jogador bom na Série B que na verdade estão na Série B. Mas tem nível pra jogar na Série A. E o principal, tem fome pra crescer. Tem fome pra crescer. O perfil é fome. Hoje o time... Oportunidade. O Grêmio vai dar a oportunidade da minha vida. Essa parceria profissional aqui vai mudar a minha vida. Esse é o perfil. E tem muito jogador assim. Tem muito jogador que quer o espaço pra crescer e se associar com o clube. Vão lá como o Grêmio, como o Cruzeiro, como o Vasco. E aí crescer na carreira e prosperar como profissional. É que o Grêmio é uma... Cara, o Grêmio é uma vitrine. Cara... Série B com o Grêmio vai ser uma coisa inacreditável. É um case de sucesso, né? Vai ser um absurdo. Como foi o Corinthians. Como foi com o Inter. Como foi com o Corinthians. Com o Palmeiras. É isso aí. Agora, tá cada vez mais difícil. Porque o nível tá cada vez melhor. Os times estão se estruturando. Um bom nível de investimento e acostumados a jogar a Série B. Mas sobe quatro, Lisca. Sobe quatro. É muita vaga. Mas o Cruzeiro não subiu. Dois anos. O Vasco não subiu. Não, é impressionante. Agora, aquilo que tu falou. É muito diferente. Os dois têm muita dificuldade financeira. E o Grêmio não? Não. E isso ajuda muito numa Série B. É, eu acho que... Porque tu pode escolher os jogadores, Duda. Pra jogar uma Série B, o Grêmio escolhe os jogadores que ele quiser. É só ele fazer, saber, ver e trazer os jogadores que vão fazer o serviço na Série B. Tchê, olha só. Eu botei lá e tem várias perguntas, tá? A gente ainda tem um tempinho aí de conversa. Eu não sei se tu tá... Tá bem, tá bem. Tá meio fruzinho, né? Não, mas tá indo, né? Ó, cadê? Tem umas perguntas muito boas aqui. Pergunta se ele tá recebendo currículo, tem um lateral que jogou no São José, que sou eu, no caso, mas não é essa aqui. Bom, muitas perguntas do Grêmio, né? Já falamos bastante do Grêmio. Muitos caras dizendo assim, vem logo, Lisca, pelo amor de Deus. Mas vários mesmo, né? Brincadeira. A outra. Ficou frustrado de sair do América e não conseguir assumir o Inter? Não, não fiquei frustrado. Eu achei que tinha uma grande chance. Ah, e contou, né? Teve chance mesmo. Teve, não. Foi ali, sim. Ali bati na trave. Vou te dizer bem sincero que eu tava quase me fardando já, né? Tava guingado. É, acusando. Cara, o Paulo Brax trabalhou comigo, né? No América. A gente conversou sobre isso, né? Quando ele veio, o Miguel Anjos já tava acertado. O Paulo não participou da vinda do Miguel. E aí ele me colocou, Lisca, se um dia... Mas o Aguirre foi bem, né? Cara, o que tu vai falar, né? Um cara que tem história ali também, né? Foi bem pra caramba. Gostou bem a Grenal. Todo mundo me conhece. Ali no Rio todo mundo me conhece, né, Duda? Então eu também não posso... É, tudo isso é provato também. Claro, né? Os caras sabem, meu trabalho. Pô, o Julinho, o Osmar, o Carraveta, o Paixão, o Dani Dubinho, o seu Bortolini. O que eu menos conheço é o presidente. Eu não conheço muito... Esse presidente... O Alessandro. O Alessandro eu não conheço muito. A gente conversou muito pouco. Acho que uma vez só se eu me lembro, né? Então o Edna também sabe bem. Aquilo que eu te falei, eu não fico mais encanado com isso, cara. Não fico mais... Você tá rico também, né? Não. Tá rico também. Eu não fico mais encanado, sabe por quê? Porque eu tô rico, tô com boi na sombra. Beleza? Deus... Porra, Duda, tá louco. Eu sou o treinador que menos ganha no país, cara. Mas eu não vou reclamar. Não, não. Ser treinador de série A e série B no Brasil é um privilégio. É, dá pra ganhar uma... Dá. E é difícil, é difícil pra caramba. É, depois que tu entra na turma, vamos dizer assim... É difícil chegar. Não, é muito difícil chegar. É muito difícil. Eu tenho certeza. Duda, é muito difícil. Mas pra sair... Por exemplo, eu vou te dizer um cara que chegou na turma e que saiu. Eduardo Batista. Chegou na turma... Mas tá voltando. É, tá no Mirassol, acho que agora foi o Remo, né? Foi o Remo, né? Foi o Remo. Mas realmente dentro daquilo que ele... Mas tu entende? Um time atrás do outro grande, né? E aí não deu resultado aqui. Não deu aqui. Aí se cai. Eu costumo falar que o futebol brasileiro é três. Tu tem três. Três oportunidades. Três. A primeira não foi bem, tá. A segunda... Se dá terceira, tu bate três... Tiago Nunes aí, ó. Se tu bate três seguida, é complicado. Muita gente perguntando os times que, por exemplo, o Corinthians te procurou. Não. Quem te procurou? Os jornalistas. Agora os jornalistas. Cara, graças a Deus, bastante. Eu não gosto de ficar falando, sabe? Não, fica à vontade. Eu não gosto de ficar falando assim. Ah, fulano, parece que tu é meio mala, né? Os caras perguntaram aqui se tu te arrepende de não ter ido pro Botafogo e ir pro Vasco. Quer isso parecer? Mas não foi que aconteceu isso, né? As pessoas acham que eu deixei de ir pro... não fui pro Botafogo pra ir pro Vasco. Na verdade, eu conversei com um monte de time quando eu saí do América. Um monte de time me chamou. Estava em alta, né? Estava. Estava num momento bom pra caramba. E aí eu não tava com a intenção muito de trabalhar. Eu recebi um, outro, um, pum, quatro, cinco convites. Não, não vou, não vou, não vou. Mas ficou aquilo na minha cabeça. Pô, os caras... Sempre time que eu sempre quis trabalhar, né, cara? Pô, Botafogo, Bahia... Pô, os times... Aí quando o Vasco veio, eu já tinha dito que eu não ia trabalhar. Não foi assim, ah, não vou pro Botafogo pra ir pro Vasco. Não, eu já tinha encerrado qualquer... E aí o Vasco veio, o gerente veio aqui em Porto Alegre. O cara pegou um avião, veio aqui, me chamou... Em termos de pandemia, esse é o maior carinho que você... Cara, vem, me apresentou o projeto, sabe? O cara que eu gostei pra caramba, que é o Alexandre Passos, 31 anos, trabalhou no São Paulo. Vamos fazer um projeto. Eu acreditei e não funcionou, Duda, entende? Mas não teve, assim, eu não fui pra um pra ir pro outro. Isso não teve. E como é que tu viu esse Vasco nessa finaleira aí, tipo... Tu saiu por quê? Vamos só esclarecer a saída do Vasco, rapidinho. Porque eu achei que eu não ia conseguir fazer o trabalho com aquilo que tava dentro do Vasco. Tá. Eu cheguei... É trabalho de emergência, né? Chegou, já tinha não sei quantas rodadas, eu fiz nove jogos em 27 dias. O início foi bom pra caramba, dos quatro primeiros... Ganhamos três, entrando... Todo mundo disse que o Vasco nunca entrou no G4. O Vasco entrou no G4. Contigo ele entrou. Comigo. Nós fizemos gol contra o Londrina aos oito do segundo tempo e entramos no G4. Tomamos aos 24. Mas entrou. Ficamos 15 minutos no G4, cara, na verdade. E tomamos gol. Falha. Besta. Falha. Falha. No outro jogo contra o Operário. Falha. Falhas individuais. Individuais. No outro jogo contra o Brasil de Pelotas. Falha individual. Cara, chegou uma hora que eu falei... Cara, o que eu vou fazer? O treinador precisa dar moral pro jogador. Eu dei. Insisti. Mas chegou um momento que eu digo, não vai mais, entende? Agora nós vamos trocar. Agora chegou a hora da minha posicionamento, da minha leitura, do meu diagnóstico. Chamei o presidente, o gerente executivo que eu passo, fizemos uma reunião na casa do presidente no domingo e ali coloquei tudo o que eu achava. E eles também colocaram o ponto de vista deles e nós discordamos. Chegou uma hora que houve a discordância entre eu e o gerente, mas tudo no alto nível, Duda. Sim. Porque o cara é alto nele. Foi uma briga. Foi uma troca de ideia. Divergência profissional, assim, de caminho a seguir. E até porque o Vasco não tinha muito poder de investimento. No meu contrato estava escrito que eu tinha que trabalhar com o grupo que estava. Ah, no contrato? No contrato. Os caras botam isso. Botou isso no meu contrato. Até porque o Vasco já tinha feito o investimento que tinha que ser feito. Então estava tudo bem claro pra mim. Caramba. Só que eu cheguei e disse assim, nós não vamos conseguir. Nós precisamos fazer algumas trocas e eram trocas radicais. que eu tinha que ter o respaldo. Peixe grande. É. Ia mexer na frente, ia mexer atrás, ia mexer na defesa, ia mexer bem, entende? E aí eles acharam que não era pertinente e me argumentaram e eu concordei com os argumentos deles. Eu posso chutar? Pode. O Leandro Castanto queria tirar. Vai falar aí, mas eu não... Eu queria dar uma mexida boa, cara. Mas aí eles me argumentaram e eu achei, Duda, que a briga, não é briga de briga, mas assim, as providências, elas não iam adiantar também, cara. Tu desacreditou. Isso. Tu desacreditou. Desacreditei e aí... O treinador pode desacreditar, né? Acontece. Como também desacreditam no treinador, o treinador chega, é um projeto que já está, né? Em andamento. Tu não participou da concepção, tu não consegue treinar os caras, tu não consegue melhorar os caras. Então, tu tem uma visão do que tu tem que fazer pro negócio mudar. Até porque eu vinha, né? Boa. Algumas séries Bs aí, tinha ganhado praticamente com a América na Série B. Tu tem uma ideia, no Vasco eu fiz 10 jogos, na Série B perdi 5. No América eu fiz 38 e perdi 5. A campanha da América foi incrível. O sistema nosso defensivo, ele era assim, ele não tinha consistência. Nós tomava gol. É o Grêmio. O tempo inteiro. É o Grêmio. É o tempo inteiro. E eu não conseguia a solução. Pra mim a solução tava numa série de mexidas. E o Pássaro me fez uma série de argumentos que não era o momento. A questão financeira, a questão de ambiente, a questão de ambiente com a comissão permanente, que eu queria trazer um preparador pra trabalhar comigo e um treinador de goleiro, mas não tirar ninguém. Agregar. Que eu fiz a detecção que a gente precisava agregar isso. E ele fez uma série de colocações e eu achei que ele realmente tava com razão. Então, achou os incomodados que se retiram. Exatamente. Já que eu não vou conseguir fazer... Cara, eu fui muito bem recebido pela diretoria, pelos jogadores, pelos funcionários. Torcida também. Torcida nem se fala, Duda. Duda, minha apresentação foi a maior valorização dos últimos 10 anos da marca Vaz. A assessoria de imprensa funciona, a Rayana, até um abraço. Me mandou, era a mesma hora daquiles. Isso aqui é uma loucura. Aceitação. É que o Vasco é gigante. Cara, é 20 milhões. É muito legal o clube. Duda, é muito duro pedir demissão do Vasco a vida inteira pra querer trabalhar lá. A história do Vasco é linda. É linda. Tu conhece bem a história. O início do Vasco. É o clube que primeiro recebeu um jogador negro na história do Vasco. Proletariado. Trabalhadores e negros. E aí jogou, ganhou o Campeonato Carioca em 24, acho que em 23. E aí no outro ano a Liga Fluminense falou, esses caras não podem jogar. Tem que tirar 11. Sabe o que o Vasco fez? Ah, é? Nós não vamos jogar. Então a gente não joga. Aí se chama carta de renúncia, que é histórico. Aí a construção de São Genuário. O estádio foi construído pela torcida. É, maravilhoso. O CT foi construído pela torcida. Ah, qualquer coisa do Vasco tu faz, a torcida tá junto. Sim, recentemente ali. Tu viu na série B, quando eu saí, eu digo, pô, vou sair, vou deixar um outro cara novo. Aí o pássaro me falou, ou o Diniz ou o Guto. Eu falei, bingo. Qualquer um dos dois. E vai vir o Nenê também. E eu digo, cara, tá lindo o Vasco. Tá lindo. Vai vir torcida no Nenê, só que eu preciso deixar a energia limpa aqui. Pra o Nenê, o Diniz, poder fazer. E realmente eles melhoraram. O Diniz foi que nem eu. O Diniz foi bom. Não, eles foram muito bem. Aí depois desandou. Uma maneira. Depois desandou. E cara, assim, o Vasco deu muita sorte do Nenê estar disposto a fazer o trabalho. Sair do Fluminense e ir pro Vasco. O Nenê, a iniciativa foi toda dele. Os caras disseram que eu não queria o Nenê, uma mentira também. O Nenê me ligou, não consegui falar com ele. Falou com o Pássaro, comigo, deixou um recado pra mim. Eu tentei falar contigo várias vezes, e não consegui. Nenê, não é só por... Relaxa. aí assim, o Pássaro já tinha trabalhado com ele no São Paulo e falou, ele escapou. O Nenê é diferente, é outro nível, realmente. Canhotinho, tal, velho. Não, mas jogou só no alto nível, né? E ele foi querendo, cara. E desde que o Nenê chegou, vamos lá, dos 13 gols do Vasco, ele participou de todos, ou assistência ou gol. E ele mudou muito o astral do time também, a liderança que não tinha. Nós não tínhamos liderança do meio pra frente. O Cano não é líder? Não. Não é líder. Porque aquele gesto que ficou emblemático ali do dia LGBT, não quero... Mas isso aí houve discussão lá interno também, porque o Castanho não gosta, que é o capitão. Tu era técnico legal ali? Não. Eu cheguei logo em seguida. Ah, tá. Porque ele pega a bandeira... LGBT, o Vasco jogou também. Isso. Porque o Vasco é o clube que acolhe todo mundo. Que acaba capitaneando essas ações. E essas ações do Cano é bem legal, cara. É bem legal. O Cano é esse cara aí, né? Ele é tipo assim, eu já vi no Instagram dele, ele é um cara que... Ele é muito ativo, na rede social e as situações. Mas ele não é líder, então, de vestibular. Não, e eu peguei a fase ruim dele. Ele não fez nem um gol comigo. Uns 10 jogos. Mas jogou todos? Todos. Ele não conseguiu chutar no gol, o Duda. Mas tu recomendaria ele pra um outro clube se tu fosse trabalhar? Ih, rapaz, agora... Porque ele, cara, ele faz gol, velho. Esse cara faz gol. Bom, de repente, não se encaixa no esquema que tu montou. Acontece. O jogador não vai, o jogador não vai. Talvez seja ele num momento difícil do Vasco, né? Porque ele sempre foi destaque, mas o Vasco caiu. O Vasco foi em quinto no Carioca e o Vasco em nono, décimo na Série B. É, não subiu. Então, assim, individualmente foi muito bom, mas coletivamente não foi. É verdade. Mas ele é muito ídolo lá, né? Muito ídolo. Mas ele tem uma moral muito grande com a torcida, tem causas com crianças também. É, ele... Ele tem uma representatividade enorme. É, ele sai das quatro linhas, né? E foi bem comigo pra caramba, não teve problema nenhum. Jogou todos os jogos, treinou dentro daquilo que ele podia. É aquela fase, quantas vezes um centroavante não faz? Várias. Os maiores goleadores passam por essa fase. Eu dei as... Ah, mas tu tirou ele muito da área, né? Ah, tem que vir participar da construção. Eu não concebo mais um cara que fique só na área lá. Apesar de ser uma característica grande dele. Mas ele foi, jogou, se dedicou. O time não encaixou. Boa. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, mas eu deixei pra essa aí pro final. É inacreditável. Aqui, ó. Eu vou mostrar o que tem de coisa. O Rafa vai pegar. Olha que isso. Tudo isso aqui são perguntas que vieram para o Olisco. Não é brincadeira. Olha o que eu tô rodando. Não é brincadeira. Ó, e segue, e segue. Mas assim, 80% é sobre o Grêmio. Eu acho que tá claro que os caras gostam de ti, tá? Vamos pra acabar com aquele negócio. Acabar com qualquer... Ah, eu vou colorado. Foda-se se ele torceu, se torta. Duda, tu ainda é identificado, tá? Mas, cara, depois que tu vai pra mim, tu vira profissional, acabou. Tu conviveu agora, tu viu? É, óbvio. Ah, é. Cada um jogando por ti. Eu por ti, tu por mim, nós pelo clube que nós estamos. E nós vamos morrer ali, velho. Mas quantas vezes eu não entrevistei o Tinga, velho? Cansei do Tinga. O Tinga, colorado, do jeito que é, jogou, formou no Grêmio. Foi reprovado no teste do Inter. E foi pro Inter. E foi pro Grêmio e depois voltou pro Inter. E quantos? O Celso esteve aqui com o Tico. Ele mesmo. Vai, volta, vai. O Celso é um fenômeno, né? É, esse aí. Ele treinou seis ou sete vezes o Grêmio e seis ou sete vezes o Inter. Ah. O Paixão... Ele treinou mais o Grêmio. Mais o Grêmio, ele falou aqui. Mais o Grêmio. O Paixão... Também os dois. O Carraveta era do Grêmio e foi pro Inter. É, mas esse ficou. E ficou. Esse ficou. É, e ficou. É isso aí. Mas tem quantos profissionais do Daniel Andrade? 200 mil. Tem algumas... Eu queria que tu respondesse muito rápido que tem umas coisinhas aqui. Por exemplo, pergunta se ele odeia o Brasil de Pelotas. Da onde que tiraram isso? Eu acho que não. Foi o primeiro time que me deu a oportunidade. Pois é, tu foi lá, treinou. 2008? Não, odeio porcaria nenhuma. Não odeio. Pelo contrário, viu? Pelo contrário. Eu gosto. Eu gosto. O Guarani. Teve treta no Guarani do presidente, não sei o que, que ligou. porque tem umas merda aí do Guarani. Do Guarani. Não teve? Viajei. Não, no Paraná. Paraná. Tá Paraná. Treta foi no Paraná. Os caras disseram que eu dei no auxiliar. Isso. Essa foi incrível, né, cara? Mas deu ou não deu? Claro que não, Duda. O Paraná me contratou. Nenhuma as coisinhas? Ah, devia ter dado. Agora ele falou comigo, pô, tu fica falando de mim. Mas olha o que tu fez, cara. Olha o teatro que vocês armaram, cara. O Paraná me convidou. Tava em 15º. Não deixa nós cair. Ah, sim. O presidente e o gerente executivo. Nós não podemos cair. E eu, beleza. É o que mais te falam, né? Cara, eu fui pra lá, né? É o que mais te falam. Era a minha chance, né? Foi logo depois do descenso do Inter. Demorei seis, sete meses pra voltar a trabalhar. Fiquei chateado. Foi, deve ter. Foi ruim, foi ruim. Aí voltei para o Paraná, 15º. Cara, em nove rodadas, nós estávamos em 5º. Caralho, velho. O time voando, Duda. Eu bem com a torcida, com a imprensa, com os jogadores, tudo certo. Com a imprensa, olha de legal. Eu bem, cara. Bem. Os caras me falaram, essa história é engraçada no Paraná. E aí o estádio inteiro gritou meu nome depois de um jogo. Como é que é? O terror, Lisca doida é tricolor. Uh, terror. Lisca doida é tricolor. Acabou. O presidente te odiou. O gerente. Ah, o gerente. E o presidente? Cara, tudo nele, porque o cara já tinha trabalhado comigo lá no Ceará e aí ficou aquela coisa no Lisca e ele já ficou... Como é que era do Ceará? Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doida é Ceará. Primeiro jogo que eu fiz como mandante no Ceará aconteceu isso. Você é louco. Esse vídeo é maravilhoso. Cara, edita e bota. Eu vou te mandar, cara. Eu vou mandar. Meu, os caras me chamaram no jogo contra o Boa, eu tava indo embora. Vem aqui, Lisca. Vem aqui, Lisca. Tem tudo. E o cara atrás de mim. E eu fui na direção... O que os caras querem? Eu não queria mais isso, cara do Juventude, do Náutica, só polêmica. Você é só doido. É doido. Eu vou largar isso. Não quero mais isso. Fui pro Ceará com isso na cabeça. Olha, aí os caras me chamaram e eu digo, tá. Fui indo em direção à área, assim, quando eu entrei na grande área, veio o outro. O estádio todo, velho, com essa música. Sabe como é que aconteceu isso? Ao meio-dia no jornal, tipo o esporte deles lá. Um cara perguntou, o que tu acha desse maluco que veio pro Ceará, esse tal de Lisca doido, pro indigente na rua? O cara perguntou. O que tu acha? Esse cara aí, o Ceará já caiu, tem ar, não sei o quê. O que tu acha? O cara olhou pra câmera e falou, saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido. Não. É, Ceará. Tô te falando, Duda. Tô te falando. Ao meio-dia eu assisti. Esse cara é um gênio. Eu assisti indigente na rua. Eu digo, tá. Pô, legal, tal. Cara, ganhamos o jogo do Boca, a gente tinha ganhado do Botafogo fora e voltamos pra jogar em casa. Sim. Ganhamos de dois a um. 25 mil bonecos cantaram o que o cara tinha falado ao meio-dia. E tá coordenado o Chagas, que é o cara que puxa lá a torcida. Um, dois, três. E aí começou. Saiu do... Cara, Duda, me arrepia tudo. Cara, eu não posso deixar esses caras cair. Na verdade, os caras foram muito inteligentes. Porque os caras me jogaram uma resposta. E aí o que foi? Reaproximou a torcida do time. Porque ninguém servia. O time vai cair da B pra C, que naba, não sei o quê. E o treinador com a torcida passou da torcida pro jogador, lotaram todos os jogos e nós escapamos. E os caras começaram a jogar bola pra caramba. Cara, como confiança é tudo no futebol, velho. Tudo. Aí o Kamehata, que não servia, já dava chapéu, já tava de passe. O Ricardinho já tal. O S tal. E nós tomamos conta. E aí, aquilo que eu sempre falei pra eles que foi, na dificuldade tem uma grande oportunidade. E essa foi a minha carreira quase que a vida toda. Como é que eu vou continuar a entrevista agora? Não existe um final melhor do que acabar agora. Porque, cara, eu tinha até meia dúzia de perguntas aqui. Mas assim, eu vou acabar lá em cima como toda boa entrevista. Que eu tinha certeza que seria... Tanto é que eu tô te ligando. Tá? Como é que é? O que é que tu não atendeu? O Nenê. O Nenê. O Nenê. Eu também... Mas vários jogadores me ligaram pra jogar no Vasco. Não foi só o Nenê. Ah, é? Ah, tem. Os caras procuram, velho. Os caras... Vasco, Rio de Janeiro. Ah, deve ser, né? Ah. O professor me leva. Ah, eu morava na Barra, Duda. É. É bom, né? Jardim Oceânico. Na Barra. Quem quiser morar bem, vai pra lá. E aí me pedi demissão, Duda. Morando no Baio Tapeca. Não tava dando, cara. Senão tu não ia pedir. Eu escutei uma entrevista tu falando, pô, eu tava bem, tudo super legal, mas eu não tava feliz. Eu não me sentia bem, eu não conseguia fazer as coisas. E pro treinador, quando ele não tá bem, como é que eu vou convencer 30 caras, velho? Sim, porque o treinador, eu passei no Igrejinha Live, é bem isso, sim. Eu tenho que convencer 30. Todos os dias. É, convencimento. Todos os dias. Todos os dias. E tu canalizar 30 bonecos pro mesmo objetivo, largar o eu pelo nós num clube do nível do Vasco, num Grêmio. Sim, é gigante, é muito difícil. É muita coisa, Duda. Essa gestão tá cada vez mais difícil. Mas isto é bom, meu. Isto é bom. Sou. Isto é bom. Isso é bom. Tem treinador que chegou mais longe que tu aí que não tem isso aí. Mas hoje tá difícil de tu falar uma entrevista. Ah, os caras muitas vezes ficam bravos com o Renato. Ah, com o fulano porque não fala muito do jogo. Não dá pra falar muito, cara. Em coletivo, tu quer dizer? Não com o jogador. Não, em coletivo. Coletivo. Publicamente. Ah, porque o jogador não... Ah, já fica meio assim. Ah, é? É. Hoje em dia tem muita informação e aí a mãe viu, a mulher, o empresário... Chega torto. Chega torto, sai do contexto e o jogador não gosta muito disso. Então, muitas vezes, releva o Renato. Ele não vai lá fazer uma análise dos caras. Ele vai fazer pros caras. Mas publicamente é complicado. Teu próximo... Pra nós encerrar, o teu próximo passo na carreira é pegar um clube desde o início pra te poder fazer um... Tu pegou, claro, o América aí, né? Desde o início. O Juventude. É, mas assim... Mas agora o cara é um negócio grande. Ah, eu quero. Agora é grande. Pra não pegar o Vasco no meio do trabalho. Exato. É o meu sonho. Agora é um clube grande digno do Lisca. Porque o teu nome já surge. Quando o Corinthians cai alguém, ô, Lisca. Surgiu forte. Mas agora deu pra cima pra trás. Com a saída do Vasco não deu uma... Tu acha? Deu, deu. Sempre dá. Não dá pra negar. Ah, deu. Porque era um momento meu, né? E aí aquela encruzilhada. Pra onde que tu vai? Essa escolha é muito importante. E eu fui pro time certo, pra um time gigante, mas na hora errada. Entendi. Bom, mas tu deixou as portas abertas no Vasco? Tu acha que não? Eu acho que sim. Não agora. Sim, sim, claro. Tá, mas... Mais pra frente. Dois anos, três anos de uma volta do Vasco. Eu gostaria muito de fazer um trabalho de início, meio e fim com aquela baita torcida que me apoiou pra caramba. E doeu pra caramba, Duda. Mas a males que vem pra bem, né, cara? Não adianta tu tá bem pra caramba na tua vida, mas o que é o principal? Tô fazendo o que é no Rio? Eu fui lá pra ser treinador do Vasco. Claro, não é pra passear, pra ficar na barra. Até porque tu não consegue, né, cara? É, o cara não deve nem conseguir ir pra pra praia lá, né? E aí tu não ganha jogo, imagina? Uá! Ah, só perde. E aí dó, não dó. Uá, o Flamengo como rival. Rival. Aí tu não come. Aí tu anda na rua. Aí os caras que mais diziam... E aí não foi pro Botafogo, foi pro Vasco e deu mal. Cara, o tempo todo. Não era nem essa. Nada a ver. Já esclareceu que não era isso. Nada a ver. Mas já comecei a escutar. E aí depois, andar na rua... Não sei como é que os caras mais famosos andam, Duda. Porque é difícil, cara. Claro, os caras comem. Sim, sim. Aí tu tá na praia sentado pra dar um bico no mar, já vem o cara teu lá dentro do mar. Pô, por que não tirou o fulano? Bota o ciclano. O que tu tá fazendo aí, Lias? Que nós só perdemos e tu tá na praia. Eu só vim dar um mergulho. Eu morava duas quadras na praia. Eu escutei pra caramba. Sério, meu? Eu não consigo terminar a entrevista, cara. É muito bom isso aqui. Eu não consigo treinar. Porque todo mundo é treinador. Todo mundo? O Wagner Mancini falou isso. Na batalha, ele falou assim, por que eu não posso ter o meu time? É isso aí. Porque os caras reclamavam, né? Do time dele. Mesmo quando tu passeava, os caras assim, pô, vai, 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 não sei o quê. E quando não dá o resultado, né, cara? Mas também quando dá, é uma delícia ser treinador. Aí tu vai no bar, não paga. Tu tá parado, vem um baldinho de cerveja pra ti. O que que é isso? Não pedi nada. O cara mandou lá. Pá, no Ceará, quando a gente escapou em 2018, Duda do céu. Podia fazer o que tu quisesse. Duda do céu. Eu não conseguia andar. Aí nós íamos em qualquer barca. Eu, o Hospidio, o Márcio, e a Dani, minha esposa. Era balde, era não sei o quê. E janta, e coco bambu liberado, e não sei o quê liberado, e tudo liberado. Eu digo, caramba. Aí deu três meses, perdeu um jogo, perdeu. Aí eu... Pior treinador que o Ceará. Não, cara, aí Copa do... Nós bem liderando o Cearense, liderando a Copa do Nordeste, eu revezando o jogador, tal, aí fomos Copa do Nordeste contra o Náutico, jogo decisivo, quartas de final. E eu, o Robson, e Copa do Brasil, Cearense... Pá! Três, velho. O cara jogou muito. Cara, era três campeonatos na semana. Cada campeonato com uma bola. Tinha dia que eu acordava, eu nem sabia onde é que eu tava. que nós vamos jogar contra o Ceará. Todo ano, sim, né? Toda hora, cara. Nordestino. Aí o Robson, qual é a nossa prioridade? Não, vamos Cearense, Copa do Brasil, deixa a Copa do Nordeste que nós já ganhamos, tal, beleza. Vai explicar isso pra torcida do Ceará. Não, não. Eu quero ganhar tudo. Duda, Náutico e Ceará. Nós bem, eu revezando o time, o time B até melhor que o time A, porque eu já nem sabia quem era o titular em reserva. Porque eu queria preparar o time pra Série A e não acontecer o que tinha acontecido em 2018, que os caras chegaram demolidos e o time ia cair. Eu quero, assim, vamos priorizar a Série A. Vamos ficar. Vamos ficar. E vamos fazer bem feito. Vamos brigar por libertadores, porque em 2018, se tu tirar as 12 primeiras rodadas, nós fizemos a sétima melhor campanha. Caralho. Será? Com aquele time que ia cair, com o Everson, Felipe e Jonathan. Vários caras surgiram. Arthur e Capo, tudo pararam na seleção brasileira. É, é, é verdade. Tudo pararam ali, cara. Que loucura, cara. Como o futebol é louco. E aí nós fomos, 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 brigamos, brigamos, brigamos e conseguimos, cara. Caralho. Mas, Duda, foi assim, ó. Foi... Esse é o trabalho que tu mais te orgulha, né? Esse é. É, dá pra ver. Esse é o do Juventude. A Juventude, eu tenho orgulho monstro. Eu era centenário do clube, né? 100 anos do clube. E eu sempre quis treinar o Juventude. Nunca me deixavam, né? Não deixavam, não deixavam. Sabe como é que eu fui treinar o Juventude? Não tem mais o que fazer. Ninguém quer me... É, não. Aí convidaram o Argel. E o Argel, nada. O Argel já tava no... Olha o que o Argel me falou. O que vocês querem? Qual é o treinador que vocês querem? Aí os caras, não, não sei o que é pro Demônica. Vocês querem um treinador bundinha que vocês façam o que quiserem, manda, não chama ele. Agora, se vocês querem um chato, brigão, que vai incomodar você, mas vai fazer o serviço, chama o Lisca. Ah, sim. O Argel me ligou e falou isso. Eu digo, então os caras não vão me contratar, velho. E o cara não vão, eles tão precisando. No outro dia o Demônio me ligou, velho. Chega. Vem aqui, pá, faz tempo que a gente pensa. Eu digo, sim. E eu faz muito tempo que eu quero trabalhar aí, cara. E aí eles me deram a chance. O Juventude, e quanto é... Desculpa a descrição, mas se tava, né, o treinador ganhava, recebeu? Recebi. Demorou. Mas recebeu. Era três meses, né? A gente trabalhava três, recebia um. Cara. Trabalhava três, e nós não tava nem aí. Era um projeto, era algo maior. Aí não tem comida, não tinha comida no clube. Aí nós, o que que eu fiz? Peguei o Zulu, peguei o Rafa, vamos ali no restaurante da esquina, que era o Jacob, acho que era o Jacob o nome, o Jack Churro, o garçom, nós já conhecia, velho, vamos fazer um bem bolado aqui, uma parceria, tu dá uns 50, nós vamos entrar aqui, pegamos com Juventude, mas nós mesmos vamos pagar, nós fizemos. arrebentava o cabo da musculação, não tinha dinheiro pra trocar o cabo. O Zulu ia lá, eu troco. Cara, isso aí é inacreditável. Inacreditável, cara. Os caras, aí diretoria, abraçou comigo, Lessa, que era o conselheiro, que morava do lado, do Jacone, o Tatu, que é o Luciano, que era conselheiro também, que trabalhava no recreio da juventude, tinha o economato, o bar fazia janta pra mim. Ah, eu preciso reunir os caras, a família, os caras, traz. janta, traz grupo de pagode, os caras tudo, eu lê a sua Tatu. Fazia tudo. E o Dinho, que era o presidente da Mancha Verde, que é na frente, da torcida, que é na frente do Jacone. E o Dinho que chamou esse negócio do Lessa Doida. Ele que criou. Ele que criou. O apelido foi criado no Juventude. No Juventude, que era papo, papo doido, papo, papo doido. E aí nós fomos fazer aquela final com o Inter. o jogo foi no Centenário e o Juventude já tomado oito. É, é. Num jogo antes. O Foma era o goleiro. E nós aquecendo e a torcida do Inter no Centenário gritando, um, dois, três. Quando eles chegaram no quatro, eu olhei pros caras, quatro é o caralho. Quatro, nunca mais. Nós fomos, e enlouquecemos, Duda. Naquele vestiário, oito, parabéns. E nós aquecendo. Oito, tu vai ver hoje o que vai ser oito. E nós começamos bem demais o jogo. E teve o gol que o Márcio anulou, que foi um gol legal. E aí uma hora o D'Alessandro começou a... E eu fiquei assim, a torcida do Visitante lá no Centenário é aqui e a torcida do Juventude estava toda aqui. Na minha cota. Aí uma hora deu uma discussão, o D'Alessandro veio, vai, 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 vai. E o D'Alessandro veio, ah, Liska, ah, não, não, vamos para as iguadas, não sei, tu é o treinador, senão vai ficar uma merda. E eu falei, beleza, beleza. Ele bateu, quando isso virou, ele fez assim, vai tomar banho. A torcida do Juventude enlouqueceu. E enlouqueceu e começou, Lisca, Lisca doido. E aí veio daí. E aí ficou. E aí pegou, e aí depois dali, todo o jogo da série deu e ia na torcida. E aí ficou uma loucura. Aí a torcida veio comigo, veio com o time. Sim, vocês subiram, né, cara? Cara, nós ficamos quase que 50 jogos sem perder no Jacone. Caralho. Nós quase batemos o recorde mundial de invencibilidade dentro do time. O primeiro era o lá do Egito, aquele que jogou contra o Inter. A Wally. A Wally. 50 e poucos jogos. Eu já peguei do Pico, ele tinha alguns jogos. Já o Alexandre Barroso, acho que tinha uns 17 já, quando eu cheguei. Eu não perdi nenhum jogo no Jacone. Porra. Nenhum jogo como mandante. Não perdeu, só empatou e não. Só empatou. Toda a nossa campanha era dentro do Jacone, que fora nós também se complicava. Mas dentro do Jacone, meu amigo, caiu no Jacone. Tem que ir respeitar. Ah, era o Paulo. Linsca doida, Juventude. Era o Juventude. Aí eu disse, só que eu ficava subindo assim. E a galera ia. E eu já, eu já. Agora, quando eu jogo Juventude Paraná, lá no Paraná, essa foi melhor, cara. Essa aí sim foi incrível, cara. Vai, vai. Chegou no Torcida do Juventude, Torcida do Paraná. Então a Torcida do Juventude cantava o meu nome e a do Paraná também. Eu enlouqueci com aquilo, cara. Nós ganhamos o jogo e o Dinho começou. Da Torcida do Juventude à Torcida do Paraná. O que que tá vendo? Eu fui na Torcida do Juventude. Agradecer. Quando eu agradeci a Torcida do Paraná, começou a gritar, eu me virei e agradeci a do Paraná. Foi inacreditável. Cara, tem um carisma, ele é assim. E a outra vez foi lá quando eu fui com o Guarani no Ceará. Ah, então tu tem o Guarani, tá... Guarani, Guarani, 2017, Série B, precisando ganhar do Ceará, lá no Ceará. E eu, meus jogadores, o Guarani, quando eu cheguei no Guarani, o Guarani não ganhava 17 jogos e não fazia um gol a 14. Meu Deus do céu. Assim, cara. O presidente reuniu os caras, falou, é isso, e nós esperando o prêmio, não, e agora é com o Lias, que a paz se virou e saiu do vestiário. Os jogadores me olharam, e agora? E eu falei, agora vamos se mexer, galera. É conosco, o Guarani largou, deixou pra nós. E nós? Lenha. Lenha. Aí eu fui lá no Ceará, aí eu mostrei pros jogadores, olha aqui onde nós vamos. Mostrei a torcida chamando, descador e tal. Ó, não vão me deixar mal, velho. Lá eu tenho história. Vocês vão lá dentro, vai tá lotado. Beleza, entramos. Só que eu nunca esperava que aconteceu o que aconteceu. Tamo pronto pra começar o jogo, eu tô aqui na área técnica, daqui a pouco começa. Saiu do hospício, tem que... A torcida do Ceará gritando pro torcedor do Guarani, que era eu. Eu não acreditei, cara. Se acontecesse duas vezes. Eu não acreditei, cara. Os jogadores do Guarani me olhavam assim, eu disse, eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Eu avisei, velho. Tu não quer mais ser Lisca doido, né? Ah, não tô nem aí mais, não tô nem aí. É o que o Galvão Beno uma vez. ele falou, mas eu, cara, hoje, todo mundo me conhece, eu já vou. É, já não sei. É, já não dou mais bola, sabe? Eu gosto de só Lisca. É. A minha mulher, que teve um período que eu falei, agora eu vou me acalmar. Como é que é o teu nome inteiro? Luiz Carlos, Silvio Lima de Amanhães. Não, mas o Luiz Carlos não, o professor Luiz Carlos não. É por isso o carisma, é o apelido. Qual é o alterador que é o apelido? O Cuca. Tem carisma, os caras gostam, o Lisca é legal. Eu fiquei quietinho o tempo, não sei o que, eu cheguei em casa, também em casa, já não tava legal, já não tava nem funcionando em casa. Aí a Dani chegou em mim, cadê o doido? Cadê o doido, meu velho? Volta o doido. O certinho não dá certo, não dá no campo, o jogador, nem em casa tu funciona de certinho. Volta o doido. Ô meu, assim a gente vai encerrar porque foi espetacular esse assado com esta nova estrutura aqui que a Brama ofereceu pra mim. Lisca, do fundo do meu coração muito obrigado, tá? Não é só eu que agradeço, todo mundo que tá vendo tem certeza que agradece. Eu que agradeço. Pode retribuir o carinho porque sem dúvida. E pô, o canal do homem aqui tá bombando, né cara? Cara que tem um... Tu também tem um carisma enorme, né cara? Tem uma história linda aí, tá um projeto bem legal. Vamos dar like e vamos se inscrever no canal. Boa! Viu só como é que faz? Lisca doida é canal do Duda. É canal do Duda. Ó, que nem tá aqui escrito, ó. Tu já viu isso aí, Rafa? Tá, assim a gente termina o assado e a gente volta na semana que vem. Tamo junto. Tchau, gente! Beijo!